Quem não conhece, é a Márcia Mamura, aqui do setor da medicina chinesa, aqui da Escola Paulista de Medicina. Acho que tá uma chefia da acupuntura, né, Márcia, atualmente? Bom, tô assim, tô como chefe. E a Márcia, eu fiz vários cursos aqui, de acupuntura, aqui na Condutoriçal mesmo, com ela mesma. E acho que não vai ser apropriado abordar o tema hoje, né, Márcia? Porque tem muita coisa. Mas o que mental também era bem interessante, que você desenvolve também, que é outro ponto que a medicina chinesa trouxe pra gente. E a Márcia faz muito essa parte também. Mas, enfim, a bola tá com você, Márcia. Bom, muito obrigada, né, pela sua minutinha. Então, muito obrigada pelo convite, né, por meio do doutor Renato Lessa, da doutora Maria Emília, que tá sempre junto. Eu agradeço, né, o pessoal da Doftalme, parabéns também por essa iniciativa, né, de fazer esse curso de medicina integrativa dentro da Doftalme. Nós temos um, dentro da Unifesp, nós temos um setor, né, que agora todos os grupos, viraram todos os grupos, viraram todos os grupos, né, de subespecialidades, né, ou de quem era setor e disciplina, virou todo grupo no departamento de ortopedia e traumatologia, no qual a gente tá alocado, né. Então, a acupuntura, ela tá inserida dentro da ortopedia da escola desde 1992, né, desde quando eu entrei na faculdade, entrei junto com a acupuntura, né, esse é o professor Issao, nosso eterno chefe, faz duas semanas, desculpem que ele faleceu, e eu já estou de chefe, assumindo que ele foi, ele se aposentou compulsoriamente, mas continua indo, né, discutir os casos com os residentes, nós temos um programa de residência médica, né, com acesso direto, nós temos seis residentes, né, e que não passam, aí no oftalmo, quem sabe, né, eles podem passar aí com vocês, tá. Eu fui vice-presidente da Sociedade de Especialidade até 2020, eu faço parte, eu sou diretora de uma associação internacional, né, que defende aí a acupuntura médica, e sou o atual presidente das sociedades médicas de acupuntura que se congregam debaixo do filasma, né, que é a Federação Ibero-Latino-Americana das Sociedades Médicas de Acupuntura, tá. Então, na escola, pelo menos sob o nosso, sob o nosso comando, quem faz acupuntura é médico, tá. Eu, como eu sei que nós estamos num curso de medicina integrativa, eu trouxe algumas noções gerais do que é medicina tradicional chinesa, para que depois a gente possa falar, né, um pouquinho mais do que é acupuntura, que toma emprestado, claro, né, todos os princípios da medicina tradicional chinesa, né, e trouxe algumas particularidades em relação ao oftal, né. Então, a acupuntura, gente, ela faz parte do rol, né, de técnicas ou de abordagens da medicina tradicional chinesa, e a acupuntura, bem na verdade, ela é considerada como a cirurgia da medicina tradicional chinesa, né, por quê? Porque ela é um procedimento invasivo. Então, o binômio, né, saúde e doença, segundo a medicina tradicional chinesa, e deixa eu começar fazendo um parênteses agora, né, que o termo mais correto seria medicina asiática. Hoje, quando você faz uma pesquisa, né, num pub médio da vida, o que ele traz é o seguinte, né, a medicina asiática, ela pode ser a medicina coreana, a medicina tradicional chinesa, a medicina japonesa, né, e assim por diante. O que ficou mais conhecido aqui no Brasil é a medicina tradicional chinesa, né, e que nós sofremos influência direta, mas em países, por exemplo, como os Estados Unidos, né, eu dou aula lá no curso de Harvard, que tem um curso para médicos, ele sofre influência muito mais da medicina tradicional japonesa, né, do que da medicina tradicional chinesa. Então, vou falar MTC, ou medicina tradicional chinesa, mas entendendo, subentendendo, né, que o termo correto hoje atual é medicina asiática, né, uma terminologia, mas eu preciso fazer essa menção para ser correta, né. Então, o binômio, né, saúde e doença, né, relacionado, ou, segundo a visão da medicina tradicional chinesa, primeiro é de manter a saúde, cultivar a saúde, promover a saúde, né, por quê? Quando a gente adoece, quer dizer o quê? que o cuidador, que é a figura do médico, né, ele falhou. Então, existem relatos, né, na literatura, que falam o seguinte, que cada médico, né, ou seja, a figura do cuidador, ou do médico, enfim, do médico de família, ele era responsável por uma aldeia, ou por um aglomerado, como uma vila, né, e que cada vez que alguém adoecia, uma marca era talhada na sua porta. E quanto mais marcas você tivesse, pior o cuidador você era, né, hoje a gente pensa o contrário, né, quanto mais paciente você tiver, melhor médico você é, né, mas, de novo, né, nós ocidentais, nós estamos tratando a doença, não o doente, não o paciente, né, vocês sabem bem disso, e a gente acaba esperando, de uma certa forma, né, a doença progredir, ou ela aparecer, para que a gente possa tratar. E existe um provérbio chinês, que o professor Issao citava muito, e que eu também compartilho, né, dessa importância, que é o seguinte, esperar ter sede, para cavar um poço, é tarde demais, né, já denotando a importância dessa medicina, desse olhar preventivo, né, da medicina tradicional chinesa, tá? Então, me desculpem, eu sei que vocês sabem muito, né, de vários desses aspectos, realmente são só um ou dois slides de cada um, para ir contando, para a gente poder construir essa história, né, que é a medicina tradicional chinesa. Então, quando a gente fala de meditação, e hoje, ainda bem que está muito em moda, né, o mindfulness, e que está tendo bastante evidência científica, e algumas pessoas, né, alguns alunos da pós-graduação, me perguntam, né, se, poxa, mas o mindfulness é uma ocidentalização, né, daquela meditação antiga, tem o taoísmo, tem a medicina ayurvédica, né, que fala, né, sobre a meditação muito antes do mindfulness, e eu tenho a seguinte revisão, né, a cada era, que a gente vai, a cada década, a cada geração, ou a cada século, não importa, né, a gente, essas medicinas antigas, ou como o professor Ricardo Guelman gosta de chamar, os sistemas médicos complexos, né, antigos, que são a medicina tradicional chinesa, a ayurveda, a antroposofia, e assim por diante, né, elas vão sobrevivendo ao longo do tempo, por causa do corpo sólido que elas têm, seus fundamentos, né, da sua visão de mundo, enfim, mas elas também vão incorporando, né, a modernidade, ou o algo contemporâneo que surge a cada era, ele tem que ser incorporado, para que também vá sobrevivendo, claro que nunca perdendo as bases, né, então a gente tem que fazer esse equilíbrio entre Oriente e Ocidente, entre moderno e o antigo, mas eu acho que jamais fechar, né, ficar um narrow-minded, né, que a gente só enxerga e não é só o antigo que está correto, porque também as realidades acabam mudando, e na minha opinião, eu acho que a gente está precisando, né, meditar ou cultivar, né, ou ter aquele olhar interior, aquele momento de assentamento, momento de higiene mental, que, ao meu ver, até como cuidadora, como médica, não importa se você vai chamar isso de meditação taoísta, se você vai chamar de meditação hindu, se você vai chamar de mindfulness, né, e é claro, me perdoem, eu não estou colocando tudo mesmo no mesmo balaio de gato, não é isso, mas que a gente possa fazer esse movimento, eu acho que isso é mais importante, né, e a gente sabe que para os pacientes também é fundamental. Então, a ideia, né, que a gente tem, quando fala de medicina tradicional chinesa, quando fala de China, quando fala de Oriente, a ideia que a gente tem da meditação é essa, né, que é, enfim, a gente lembra de Buda, a gente lembra de Dalai Lama, e isso fica muito distante, né, como a doutora estava falando logo cedo, puxa, eu preciso, né, porque eu durmo, na verdade, eu não descanso, né, eu durmo, eu fecho um olho, durmo com um olho fechado, outro aberto, né, e essa é a nossa vida moderna mesmo, né, e a gente não tem nenhum momento, não só para cuidar, né, da nossa saúde física, o médico muito menos, né, mas a gente também não cuida da nossa saúde mental, e a saúde mental, gente, não é um luxo, né, ela, na verdade, é fundamental para a nossa existência, né, e para a nossa sobrevivência, vamos piorar um pouquinho, né, a questão, tá, e eu vou falando isso, né, no final eu tenho alguns slides sobre o que mental, que é um ambulatório que a gente faz, uma teoria criada pelo professor Içal, que, na verdade, ele compilou isso, juntou com a medicina tradicional chinesa, mas depois eu explico no final, né, e a gente sabe que os antigos chineses, eles tinham e pregavam muito esse momento de, não só de cultivar a mente, que não é só para você ter paz, né, a paz, gente, ou a paz de espírito, né, ou aquela, enfim, aquela iluminação, isso realmente existia, porque a gente vai ver nos papéis que existem, né, associados aos cinco movimentos, que eu já vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, existe a figura do sábio, e o sábio precisava ter o quê? numa iluminação. E, na verdade, existiam, então, os cinco papéis, né, então, existia a figura do imperador, então, se tem o imperador, tem a plebe, óbvio, né, não existe um comando, um mandante sem ter quem governar, então, existe o governante e o governado, existe aquele que faz, tem a figura do general, de conquistar e de aumentar, enfim, o império, existe a figura do sábio, e existe a figura do ministro, ou seja, do gerenciador dos nossos recursos, né, do império, então, vejam que até hoje, essa figura também existe, né, nós no Brasil, nós temos isso, né, nós temos o nosso exército, nós temos o nosso presidente, nós temos que seja a monarquia, enfim, o nosso presidente, nós temos o povo, que somos nós, né, nós temos os conselheiros, e isso, e vejam que esse papel, ele vai perpetuando ao longo da nossa história, e nós temos também alguém que é um ministro, ou seja, tem o ministro da energia, ministro da educação, ministro da saúde, ministro, né, então, alguém que vai lidar com os nossos recursos, então, tudo isso, todos esses papéis, né, eles foram trazidos, né, para a dinâmica, ou seja, como a gente se relaciona, e como a gente também funciona internamente, né, e essa figura, né, da iluminação, né, é muito pautada na figura do governante, ou seja, do imperador, que era chamado na época, né, na China, porque ele era o representante, né, da divindade aqui na Terra, e por isso que ele tem a propriedade mais importante, que é o que? É abrigar o nosso mental, as nossas funções mentais, e as funções mentais, elas querem dizer o que? O nosso raciocínio, as nossas emoções, as nossas, assim, as nossas vontades, e a nossa sensibilidade, a nossa racionalidade, e assim por diante, tá, e é por isso, né, que a gente deve cultivar, né, a gente vai ter, dentro da gente, a gente tem a representação do que é o Yang, vou falar mais para frente, do que é o Yang, dessa dualidade, e também, a gente tem, então, né, que cultivar tanto o aspecto do corpo, quanto o nosso aspecto mental, porque eles estão integrados. Então, nesse sentido, né, ainda continuo insistindo, né, sem querer desmerecer nenhuma das práticas, né, muito pelo contrário, enaltecendo todas elas, nós precisamos, né, mundialmente, fazer com que as pessoas, não só os pacientes, mas que as pessoas, elas possam cultivar, né, e serenar, né, e a meditação tem, além de ter essa conexão com a iluminação, né, tem um momento de aquetar, ou seja, de fazer descer aquilo que é completamente mental e muito etéreo, e muito rápido, e muito veloz, para que você assente isso dentro de você, tá? E o Mindfulness, realmente, ele tem muitas evidências, né, é um dos que mais promove, por exemplo, neuroplasticidade, que tem sido muito estudado, e a meditação também. A questão é que o pessoal gosta de fazer mais estudo com Mindfulness do que com meditação, né, mas tá valendo do mesmo jeito. Em relação à atividade, né, quem aqui não preconiza atividade física para o seu paciente, né? Então, para a medicina tradicional chinesa, por exemplo, não necessariamente você precisa se exercitar, mas que você tenha uma atividade, ou seja, que você movimente o seu corpo, né? Então, pela teoria dos meridianos, né, que percorrem por nosso corpo, né, levando, né, e distribuindo o Ti, que seria traduzido como energia vital, ou como o Ti fundamental, né, que seria essencial para que você estivesse vivo, né, e que depois eu discuto um pouquinho daqui a pouco, mas existem locais que são propensos à estagnação. E quais são esses locais? As articulações. Por isso que a gente tem que ter o corpo em movimento e o movimento pode ser um simples alongamento, não precisa ser, ficar marombado, né, lá na musculação, tá? Por quê? Porque você garantindo o fluxo deste Ti, você estaria garantindo a nutrição, né, o que precisa chegar em cada estrutura, que é a energia do, que é a energia do Ki, né, e a energia do Shui, que é o componente energético do sangue, chegaria no local que teria que chegar, tá? Então, é muito comum vocês verem, né, os velhinhos na praça, se exercitando, todos eles fazem, enfim, teste Shuan, o Liancum, logo de manhã cedo. Por quê? Porque o horário da gente se exercitar é de manhã, não é de noite, mas vou chegar aí, tá? Então, a prática, né, como eu estava mencionando, é muito comum. Aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, eram os mais idosos, tem um grupo de idosos que fazia teste Shuan lá no Birapuera, na aclimação, que isso, infelizmente, acabou se perdendo, né, na pandemia, mas são todos os movimentos, primeiro, que imitam, né, movimentos dos animais, ou seja, o que o animal faz, se você observar o teu cachorro, o teu gato, o teu passarinho, né, e assim por diante, todos eles visam o quê? Reestabelecer, né, este fluxo de ti, e são movimentos que são naturais. Então, aquela tal da ginástica natural, não sei se vocês já ouviram falar, que você usa a resistência, né, até pra você fortalecer a tua musculatura, a resistência contra o seu próprio peso, tá, é o mais, deveria, né, ser o mais adequado. Você vê que os chineses, ou os orientais, né, que chegam a 100, 110 anos, por exemplo, eles não são musculosos, eles são delineados, ou seja, eles têm tônus muscular. Por quê? Quem tem muito tônus muscular, ou seja, aquele cara que é marombado, que tem bíceps desse tamanho, aquela coxa toda delineada, né, ou aquele abdômen tanquinho, né, isso significaria, impactaria, né, no sentido de bloqueio da circulação de ti. Então, isso também, segundo a medicina chinesa, não é tão necessário, tão necessário e tão saudável, a não ser que você faça parte ali do exército lá, junto com o general, tá? E, isso aqui é uma foto dos funcionários dentro de um submarino, e aqui dos funcionários de uma fábrica, antes de iniciar o expediente. Então, veja que isso tá bem incorporado, né, não importa onde você esteja, faz todo mundo, né, essa sequência aí de alongamento, de movimentar, de aquecer o corpo pra jornada de trabalho, tá? E não importa se você tá numa fábrica, desde o funcionário, assim, do último escalão até o topo, até o presidente da empresa, ele tá fazendo essa ginástica junto, né, e dentro do submarino também da mesma forma, né? E muito do que a gente tem hoje de exercícios, né, laborais, né, que a medicina do trabalho preconiza em empresas grandes, ou que você tem, por exemplo, os digitadores, quem tá, programadores, quem tá fazendo movimento repetitivo o tempo todo, né, precisa, de tempos em tempo, se eu não me engano, a cada duas horas, toca uma, uma sirene, uma campainha, enfim, e que todo mundo tem que alugar, você tem que parar o que você tá fazendo, né, você alonga no seu próprio lugar, faz alguns exercícios, né, de mobilidade pra depois você continuar trabalhando, né, a gente deveria incorporar isso um pouquinho mais, ou pelo menos se você colocar o teu alarme pra cada duas horas, você pelo menos dá uma espreguiçada, tá? Então, não importa, né, exatamente a atividade física em si, você não tem que correr, você não tem que necessariamente nadar ou necessariamente fazer musculação, o importante é que você se movimente, tá? No Lingxu, que é o compêndio, né, da medicina tradicional chinesa, ele diz, inclusive, qual é a atividade correta, adequada, né, pra cada década nossa, olha que interessante, né, porque isso tá intimamente associado ao estado energético e à maturidade energética de cada um dos nossos órgãos, então, a criança pequena, por exemplo, ela gosta do quê? De saltar, de correr, ela é agitada naturalmente, né? Não essa hiperatividade, falta de educação que os nossos meninos têm hoje em dia, tá? Isso é patológico, isso não é fisiológico, né? Mas, a gente, por exemplo, aos 40, a gente não deveria estar correndo na esteira, não é fisiológico pra gente, segundo o Lingxu, tá? Muito menos de fazer a academia nove horas da noite depois que você, né, deu plantão o dia todo ou saiu do consultório, muito menos em meia-noite ou duas horas da manhã, que hoje tem as academias de quatro horas, né? não sei se elas permaneceram por causa da pandemia, mas assim, e se exercitar duas horas da manhã, a gente não é fisiológico, tá? Pra medicina chinesa não é nem um pouco fisiológico. E vocês vão perceber que esses sistemas médicos antigos, pra que a gente possa entender, né, a filosofia e a coerência, né, que eu acho que o mais importante é a gente entender que isso é coerente, né? É olhar pro homem da roça, o homem do campo, né, de antigamente, não hoje o pessoal que vai lá pra, não é o peão de barretos, não, né? Mas aquele cara da roça que acordava às quatro horas da manhã, tava lá quebrando torto, às quatro horas, desculpa, acorda às três, às quatro horas tá quebrando torto, pra cinco, cinco e pouco, já tá com o cavalo montado pra poder sair, aí pra arar a terra e pra botar o gado pra pastar, pastar, né? Dez, dez horas, por exemplo, ele já tá retornando, né, pra poder almoçar. Ninguém lá na roça almoça onze horas, onze horas você já tá almoçado e você vai descansado às onze, até a uma, uma e pouco, que, porque justamente você precisa fugir, né, do sol apino, né, o auge ali do meio-dia, né, que ninguém na roça vai trabalhar, vai carpir a terra, meio-dia, né? Então, a famosa siesta, né, que várias culturas têm, onde você cochilar, né, nesse horário pós-almoço, isso é o grande segredo pra longevidade, o professor Issal falava, né, então, o que você come e você descansar, né, depois do almoço e não comer das onze a uma, porque é um horário de turbulência, tem um slide que eu vou falar aí, é um horário de troca energética que a gente chama, é o segredo da longevidade e você reduz cinquenta por cento do seu adoecimento por causa disso, tá? Uma outra instância, né, da medicina tradicional chinesa se chama tuiná, que é a massagem. E quando a gente fala de massagem, a gente imediatamente lembra o quê? Primeiro de beber, né? E por que isso? Porque sempre que a gente palpa, né, e estimula os pontos de acupuntura, por meio do toque, né, primeiro que isso gera um vínculo, mãe, bebê, e vocês sabem que a pele, né, ela tem a mesma origem, né, ectodérmica do nosso sistema nervoso central, e a gente acaba não só estimulando, né, esses receptores periféricos, tartes de calor e a gente, de pressão e etc., mas a gente vai também dando um significado, né, pra que todo o toque que eu tenho, né, ou que eu percebo, que eu sinto vindo, enfim, de quem me cuida, vindo da minha mãe, né, tem um significado de ser bom, vocês sabem que tem pessoas que não gostam, são avessas ao toque, né, não gostam de ser abraçadas, não gostam de eu dar de mão junta, não gosta que seja, enfim, abraçado, muito menos de abraçar, e a gente sabe que essas pessoas, elas são desfuncionais afetivamente. E onde que a gente começa esse estímulo? Não só desde a vida intruterina, mas também no estímulo aí da, táteis, né, por meio da massagem, tanto é que nos outros sistemas, né, vocês tiveram aula, imagino que tenham sido apresentados, por exemplo, o que tá muito em moda hoje na pediatria, é a tal da Chantala, né, mas que é a mesma coisa que a Tuiná, só que um visa, né, no caso do Tuiná, ele visa é que a gente ajude aí os meridianos de energia, que é por onde transitam aquele T, que são imaturos, obviamente, no bebê, e que a gente pode ajudar, por exemplo, em pacientes que estão se recuperando, convalescentes de uma doença crônica, ou de uma cirurgia, ou os idosos, né, nem todos acabam tolerando uma quantidade grande de agulhas, né, você pode querer fazer um monte de agulhas, mas, por exemplo, o bebê, ou criança pequena, ou o idoso, ou convalescente, ele não vai aguentar, né, tudo isso de agulha que você gostaria de colocar, tá? Vejam que aqui, coincidentemente, né, tem uma, uma manobra, né, de massagem para os olhos, por quê? Vocês que estão aqui no Fetalm, né, os olhos, ele tá muito relacionado com o GAN, que a tradução dele seria o fígado, mas ele não se restringe apenas ao nosso fígado anatômico, orgânico, hepático, né, que a gente chama, e eu já explico um pouquinho mais pra frente, tá? Então, estimular essas vias, ou você mesmo, você tá assistindo aula aqui de medicina integrativa, você tem vários pontos de automassagem que você pode fazer, dependendo da sua condição, né, o que que você apresenta, você tá ansiosa, você não consegue dormir, né, tem tosse, enfim, né, tá com fadiga, tem vários pontos que você pode ir estimulando aí por meio do toque, né, da massagem. Um outro assunto seria a dietoterapia, né, e ela é muito fundamentada em relação a cores e sabores. Então, a nossa, as nossas nutricionistas, né, ocidentais falam que o prato, ele tem que ser colorido, né, isso é verdade, isso é a jarra do chá pitando, desculpa, e que ele deveria ser colorido. E para a medicina tradicional chinesa, a cor do alimento, por exemplo, ela tonifica mais um órgão ou outro órgão. Então, por exemplo, tava falando do fígado relacionado aos olhos. Então, se eu tenho uma condição, né, por exemplo, uma mulher que tem chaqueca, né, dor de cabeça, ou se eu tenho uma conjuntivite em andamento, por exemplo, a cor verde tá relacionado ao gã, que é o fígado. Então, eu deveria falar para essa pessoa diminuir a quantidade de vegetais verdes, né, especialmente os, enfim, não precisa ser o escuro ou o claro, mas, assim, naquele momento ajudaria e muito, né, que a gente diminuísse a ingesta, tá? Você fala, puxa, Marcia, mas todo mundo tem uma alimentação tão horrorosa, você vai mandar não comer verdura? Pois é, e aí a gente acaba tendo que adequar, né, enfim, essa orientação, porque senão a pessoa vai falar, olha, viu, a doutora Marcia, o doutor Renato, falou que não é para eu comer verdura porque não é saudável para aquele momento que eu tenho conjuntivite, né, aí vão caçar o nosso CRM, sem dúvida. Mas, para que vocês entendam, né, isso é tão importante que, na introdução alimentar, por exemplo, de um bebê, a gente tira, a gente vai falar um pouquinho dos sabores também, que estão associados a cada órgão, então o sabor associado ao gã, que está associado aos óleos, por exemplo, é o sabor ácido azedo. Então a gente deveria também diminuir a ingesta de sabores ácidos, como laranja, açaí, acerola, abacaxi, assim, por morango, e assim por diante. Volta quando melhorar o quadro, por quê? Porque são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo, né, e se você está enxergando que o indivíduo, ele é sistêmico, e não é só o olho que é o problema, por exemplo, aí a gente consegue, né, começar a entender, tá? Esse daqui é o prato típico, né, nosso, que é o arroz, feijão, uma carne, uma proteína, enfim, salada, né, e será que isso é benéfico a todos? Então, quando a gente fala, né, de dietoterapia, a gente não está falando somente do ponto de vista nutricional, de calorias e de nutrientes, ainda que seja de micronutrientes, tá? A gente está falando também da essência energética de cada alimento. Então, para que a gente possa entender esse conceito, é só você pensar, né, que existem alimentos que são mais refrescantes e outros que são mais caloríferos, não no sentido só de termogênico, de gerar calor, né, como o que a gente sabe do gengibre, da canela e etc., mas tem alimentos que realmente levam mais frio para dentro ou levam mais calor para dentro. E nesse sentido, por exemplo, o pessoal adora, né, aquele shot de cúrcuma com gengibre, com canela e com pimenta e etc., mas, por exemplo, se eu tiver uma condição de mais yang, que é calor também, no meu estômago, né, e novamente, isso não quer dizer que eu tenha uma gastrite instalada ainda, mas eu tenho uma condição em que aquele meu equilíbrio entre um yang, né, eu tenho mais yang e menos in, né. Se eu falar para esse meu paciente, por exemplo, tomar esse shot com a cúrcuma, que, por exemplo, ela é ótima, ela é anti-inflamatória, mas ela também é yang, né, então a gente tem que também considerar se esse paciente, essa é a melhor abordagem para ele, entendem? Nesse sentido do aspecto energético, tá, não estou falando mal da cúrcuma, não, mas, e do gengibre e pimenta, né, e afins, tá, mas que a gente possa considerar isso também. Por exemplo, comer muitos alimentos cruz e frios não é interessante para a medicina chinesa, muito menos depois das seis horas da tarde. Na verdade, é quando anoitece, quando o sol vai embora, que é quando sai o período yang, né, e o yang quer dizer atividade, quando o yang vai embora, a gente quer dizer que o nosso poder de digestão também, ele está bastante diminuído, tá, porque a atividade, ela requer um yang, né, para poder, enfim, processar, digerir, assimilar, receber também, inclusive, etc, tá bom? Então, a gente não deveria comer, se alimentar, né, jantar às seis horas da tarde. De novo, vamos lá na roça. Lá pelas quatro e meia, quinze pra cinco, tá todo mundo jantando, né? O que que você faz antes de dormir, que vai dormir lá pelas oito e meia, né? O que que a gente faz antes de dormir? Toma um caldinho, um consomé, ou pode ser lá o leitinho, né, da vaca, que hoje não é muito interessante, mas o pessoal gostava bastante lá no interior, né? Ou seja, algo sempre quente. Ninguém falava, olha, vamos tomar um sorvete ou uma bebida gelada antes de dormir, mesmo no calor, tá? Então, se você fosse para a antiga China, a antiga China não tem, não tinha, né, geladeira. Se tomava o quê? Cerveja quente, né? Que para nós, brasileiros, é um pecado, né? Mas não existia essa figura do gelado, né? Porque faz mal para a saúde, tá? Eu não sei se vocês sabem, tem alguns países, por exemplo, o México, países que são muito frios também, não tem essa coisa do frigobar, quando você viaja no hotel, não sei se vocês repararam, tem lugar que não tem. É frigobar. Justamente porque não faz parte da cultura ficar gelando, né? Tudo que a gente, normalmente a gente gela, nós brasileiros gelamos, tá? O que mais? Vocês prescrevem bastante disso, que eu sei, e que são salvadores da pátria, né? E aí eu acho que a gente entra também num ciclo vicioso, né? Porque as minhas funções do PI, que comanda o meu trato digestório, que é um outro órgão importante para a medicina tradicional chinesa, e é por aí que a gente começa a adoecer também. Então, eu começo a ter, não só, não é só uma questão de não absorver. A minha função, né? De digerir, de absorção, não só do nutriente, ou seja, daquele micronutriente, mas também da essência energética. Ou seja, existe sempre para a medicina chinesa a parte que é material, ainda que seja um micronutriente, ainda que seja uma vitamina D, ainda que seja um ferro, ainda que seja um cálcio, existe o aspecto energético, né? E essa essência energética que é, que vai formar esse dó suti, que circula pelo corpo todo e que mantém a nossa nutrição. Então, a gente tem que olhar sempre para esses dois aspectos, tá? E se, por um lado, né? A gente, isso vem da modernidade, a gente tem que incorporar isso para o nosso dia a dia. Mas lembrando que a pessoa, ela também precisa, né? Ela precisa comer uma laranja, e não só tomar o comprimido com a vitamina C, né? Ela também precisa tomar sol, não é só ficar repondo um monte de vitamina D, né? E assim por diante. Porque o quanto mais natural possível, né? E integrado à natureza a gente tiver, a gente consegue perpetuar ou manter a saúde, né? O máximo possível. Tudo bem? O ocidental também fala que a gente deve comer de três em três horas, né? E que daí a gente pode ficar horas e horas aqui discutindo, né? Em relação às várias abordagens, né? Às várias dietas que existem, se é bom ou não fazer jejum intermitente, né? Tem gente que adora, tem gente que xinga e etc. Para a medicina tradicional chinesa, o que a gente precisa fazer, né? É justamente preservar o pi, que é quem comanda o nosso tubo digestório. Então, você deveria, pelo menos, deixar esvaziar o conteúdo gástrico para que você possa novamente ingerir alguma coisa, tá? Vários atletas, inclusive, não sei se vocês têm, se vocês já leram, né? O livro da família Grace, que são atletas consagrados aí de jiu-jitsu, e me desculpem aí a menção, é que eu sou jiu-jiteira também. Eles também viram, né? Essa dieta Grace, ela foi de experimentação, que servia para eles, para eles serem campeões e etc. Eles falam que deixa esvaziar o seu estômago. Olha só que interessante, né? Deixa esvaziar o seu estômago para você tomar um copo de água até depois. Não fica enfiando muita coisa para dentro, porque isso, primeiro que altera o nosso pH, né? E o estômago fica louco, quer dizer, o mesmo pH, eu tenho que digerir proteína e tenho que digerir aminoácido. Da mesma forma que o nosso pi, o nosso whey, que é o nosso estômago, né? Naquela questão da função energética, ele fica também confuso com muita coisa, né? E uma sobrecarga, né? Porque deu duas horas, nem deu duas horas, deu meia hora, lá está a gente querendo comer de novo, né? E isso daqui é uma amostra do café da manhã tradicional oriental, ou seja, se come de manhã. Da mesma forma que na roça, ninguém comeu pãozinho com manteiga na roça, não, se tinha que comer mesmo para você ter energia o suficiente para você trabalhar a manhã toda até o almoço. Então, se come, ou se comia, né? Na roça de novo, fazendo essa comparação com o homem do campo, tá? Isso aqui é uma refeição normal no café da manhã, né? Lá do pessoal oriental. Claro que o oriental também está bastante desvirtuado, né? Já chegou, eu falo que assim, chegou o McDonald's, chegou, desvirtuou o paladar de todo mundo, né? E aqui está a nossa pirâmide alimentar, baseada ali nos carboidratos, nas proteínas, e etc, etc. E a medicina integrativa fala o quê? O carboidrato é bom? Não muito, né? Só os carboidratos bons que a gente deveria ingerir, claro, né? Não os industrializados e ficar abrindo pacotinho, etc. E a lactose também não é boa. E a medicina chinesa, ela compartilha disso também. Por quê? Porque o leite e seus derivados, obviamente, eles geram muita umidade. E a umidade, né? Ela agride o pi, que faz parte desse movimento terra, que é esse amarelo aqui, que comanda o nosso tubo digestório. Então, todo mundo, pela medicina chinesa, se beneficiaria dessa retirada, né? Do leite e desses derivados, porque tem gente que fala, eu não tomo leite, mas eu como. É o queijo e os processados e o requeijão e etc, etc. E nós realmente vivemos uma cultura do leite. Eu, como pediatra, né? Eu vivencio, assim, as todas as penas e a gente vive numa negociação eterna, porque isso é uma coisa cultural, né? Então, na hora de você tirar aquelas seis, oito mamadeiras, né? Que aquela criança tá, eu sempre negocio qual delas que a gente vai manter e todas as outras que nós vamos tirar. Então, qual que é uma madeira essencial? É aquela pra dormir ou aquela de manhã quando acorda. Infelizmente, a gente tem que manter. A gente também não consegue impor, né? Que, olha, retire 100%, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, quando a gente encontra cada vez mais casais, né? Mais modernos, vamos colocar assim, eles chegam sendo veganos ou vegetarianos e dá o leite de amêndoas e dá o leite, enfim, de arroz e etc. Que não é leite, né? Que seria bebida, né? Mas que também tá levando, gente, a mesma umidade, com menos intensidade, obviamente, mas a mesma umidade, né? Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? De poder querer não ser tão radical, porque eu acho que ser radical você não conquista esse seu paciente, né? Se a gente bater de frente toda hora, também não, mas a gente deve levar informação, né? E todo mundo acaba se beneficiando, como eu falei, dessa retirada aí. E pra quem não consegue retirar, eu negocio e falo, tá bom, então no dia que tomar o leite lá no café da manhã, ou café com leite, enfim, você não coma o queijo e mais o iogurte, mais o requeijão e mais, sei lá, o que que se toma, né? Então, a gente vai negociando dessa forma, tá? Especialmente com a criançada, mas os adultos também. Então, em relação às cores e os sabores, como eu tava dizendo, a água que tá relacionada aos nossos rins e a bexiga é o sabor salgado, o madeiro é relacionado ao fígado e a nossa vesícula, e o fígado e a vesícula, a gente comandam diretamente a visão, tá? Tá relacionado ao sabor ácido azedo, o fogo que tá relacionado com o coração, o vaso sanguíneo, os vasos linfáticos, o sabor amargo, o terra, que tá associado ao pi, que tá associado também a todo o tubo digestório, então isso vai desde a boca até o ânus, tá? A gente não é restrito ao intestino ou ao estômago apenas, aí entra também a função do baço, do pâncreas, assim por diante, né? Do próprio estômago, obviamente, ao sabor adocicado, e o metal, que engloba também o feio, o pulmão, o trato respiratório, a pele, então doenças dermatológicas estariam aqui, é o sabor picante. Então, nesse quesito de alimentação, né? Pra não entrar diretamente, que se confunde um pouco com a fitoterapia que eu vou falar daqui a pouquinho, então procurem trabalhar com esses sabores, né? Retirando ou incrementando, tá? Marcia, como é que eu vou saber se eu coloco ou tiro o azedo? Então, é só a gente entender que este movimento madeira, né? Relacionado ao gã, ao fígado, se ele tiver exacerbado, aumentado, eu vou querer dar uma coisa que aumente, mas ainda não, então eu preciso diminuir. Agora, se ele estiver precisando do sabor, aí sim, eu falo pra ele aumentar. E assim por diante, né? Aqui é carboidrato, aqui seria as folhas, né? Tudo que é verde, justamente pela cor ser verde até, né? Isso aumentaria, tonificaria, seria benéfico lá a normalidade, mas patológico, se tiver muito aumentado, tá? Então, em relação à fitoterapia, né? A gente conversa muito, né? Não só com a Ayurveda, mas também com a própria medicina integrativa, que pega vários dos micronutrientes emprestados, que eu falo, né? Do que já vem sendo utilizado pelas medicinas antigas. Então, a gente descobriu recentemente o tal do astrálogos, né? O tal do Godi Berry, e assim por diante, mas isso já vem sendo usado, né? Pelo menos há dois mil anos, né? Antes de Cristo, tá? E a gente, essa, a farmacopéia, né? Chinesa, ela engloba não só os vegetais, mas engloba minerais e animais também. Só que o que eles são autorizados, por exemplo, a entrar no Brasil, ou nos Estados Unidos, né? Ou em Europa, onde tem regulamentação bem rígida, são só produtos de plantas, tá? Mineral e animal, não. Essas são as famosas gavetinhas, essa aqui é uma foto clássica, assim, de farmácia chinesa, né? No qual você tem que chegar com a prescrição de um médico, e ao contrário daqui, que a gente fala, olha, vamos tomar, você precisa de caneta, de, oh, meu Deus, de, sei lá, de acólito, por exemplo, né? Eles trabalham com várias fórmulas que contém vários compostos, tá? E essas fórmulas, elas são estudadas, né? De acordo com a síndrome energética, né? São estudadas e prescritas, obviamente, dependendo de como tá o estado energético dos seus órgãos, de acordo com seus sinais, seus sintomas e etc, tá? Então, existem algumas fórmulas que elas são prescritas, né? Pelo médico. Na China, é necessário você ser médico, pra você fazer medicina tradicional chinesa, tá? Você estuda cinco anos de um ciclo básico, e depois dos cinco anos, você escolhe se você quer ser médico ocidental, ser cardiologista, oftalmologista, pediatra, e assim por diante, né? Ou se você vai ser um médico de medicina tradicional chinesa, tá? E aí você faz mais quatro anos, né? Tanto de um quanto de outro, tá? Essa história de que eu fui pra China, fiz um cursinho, voltei agora, eu sou médico chinês, que muito não médico faz, isso é balela, né? Isso é pra gente, né? Que é bobo, que engole isso. Lá você não pode atuar nem ferrando, tá? Aqui, todo o hospital, gente, tem os hospitais que tem atendimento ocidental, que eles são do tipo western, né? Que tem as especialidades médicas, como a gente conhece, e tem os hospitais, né? De medicina tradicional chinesa, no qual as terapias, as terapêuticas são a massagem, o uso de guaxá, a própria acupuntura, e aqui a farmácia do hospital, tá? No qual ele se separa, né? Cada um desses pratos aqui significa uma fórmula, e às vezes essa fórmula é pra cada paciente, ela é individualizada, e se promove ou a feitura do chá, ou decocção, muitas dessas fórmulas, especialmente as utilizadas em ambiente hospitalar, elas necessitam de decocção, e aí cada paciente que recebe a tua fórmula, a tua fórmula fica lá na geladeira comunitária que tem ali no meio do andar, né? E cada um vai lá, pega o seu nome, toma a sua dose aí duas, três vezes por dia, duas ou três goladas, enfim, por dia, sob sua responsabilidade, né? Isso daqui foi uma foto tirada do pessoal, né? Isso tudo é, são pra tratamento do COVID. Vocês sabem que nós estamos ainda em pandemia, mas a China estacionou o número de casos em 4.950 e alguma coisa, né? O último caso diagnosticado que teve foi em março do ano passado, né? Desculpa, desse... É, do ano passado, desculpa, exatamente, do ano passado, e todos os outros casos foram de viajantes, né? Então, a contaminação interna, ela brecou, né? Vocês sabem que foi colocado, todo mundo foi parar num ginásio, todo mundo foi isolado, etc. E uma das grandes causas, né? Desse, desse controle, além do controle rigoroso, etc., etc., né? Foi a, a, a fitoterapia chinesa, tá? Para o uso do, contra o COVID. Vou mostrar mais pra frente, existe um mapa de evidências que foi feito, no qual, cada vez mais se fala que, a fitoterapia, ela é muito eficiente no combate ao, ao COVID, tá? E agora, chegando na, na acupuntura, depois disso tudo, né? A acupuntura, como eu falei, ela é a abordagem cirúrgica da medicina tradicional chinesa. Então, essa história de que eu vou fazer aquelas agulhinhas pra me sentir só relaxada, né? A gente pode explicar de duas formas. Primeiro, o mecanismo neuromoral da acupuntura, ou seja, neurofisiologia com, com liberação, enfim, né? Local, estímulo local de terminações nervosas livres, liberação de estaminas, de substância P, esse estímulo, ele vai ser conduzido no corpo posterior da medula, depois ele acende, tem áreas encefálicas, né? Que, que são estimuladas, e aí depois tem o, o reflexo e o efeito, né? Soma do, visceral e assim por diante, tá? Essa é a forma ocidentalizada de explicar a acupuntura. Mas antes, nem vou entrar muito nisso, porque a aula de neurofisiologia, agora, nesse momento, ninguém merece, né? Não é, eu acho que não é o, é importante, claro, mas eu acho que não é isso que vocês precisam entender da acupuntura, mas aproveitando um pouco essa ocidentalização também da acupuntura, trouxe uma coisa relacionada às evidências, né? Até para que vocês possam indicar com tranquilidade, né? Para o especialista, e nosso ambulatório, depois eu falo como funciona, nós temos um único pronto atendimento no mundo, né? De acupuntura lá na escola, então eu trouxe algo que se chama mapa de evidências, então o doutor Ricardo Guelman, que vai dar aula para vocês, assistam, esse homem é brilhante, eu sou fã dele, pode falar, viu, Renato? Eu adoro, professor, e ele produziu, coordenou, na verdade, né? Esse mapa de evidências sobre as medicinas tradicionais complementares integrativas, no qual tem o Ayurveda, antroposofia, tem, se eu não me engano, homeopatia, e tem a medicina tradicional chinesa, tá? Trouxe alguns, isso é um mapa que você vai navegando, né? Isso daqui é exclusivamente acupuntura, tem de fitoterapia, tem de yoga, tem de meditação, tá? Tem de diversas práticas, isso daqui é só o capítulo da medicina tradicional chinesa, tá, gente? E o verde é forte evidência, né? De associação, o rosa mais ou menos, desculpa, o rosa fraco e o laranja mais ou menos, tá? Então, vejam que isso foram revisões, né? Sistemáticas que foram sendo feitas, né? Então, a dor oncológica tem, câncer de mama e etc, eles foram colocando todas as patologias, né? Considerando os desfechos e nas faixas etárias correspondentes, né? Quando havia, né? Seja homem, mulher, idoso, criança e etc, tá? Então, em acupuntura tem bastante, veja, paralisia, refluxo, TCE, terçol, e aí eu vou contar uma historinha, tem um slide mais pra frente, eu vou contar uma historinha pessoal aí sobre o terçol e a minha ligação com o oftalmo, pede pelo menos, né? Com a doutora Nilva. Arritmia cardíaca, asma e, obviamente, quando a gente tá falando, né? De evidência, a gente tá falando de trabalhos científicos e aí a gente vai ter uma outra discussão, abrir um outro parênteses sobre a qualidade, né? Dos trabalhos que vêm sendo publicados, que o pessoal da acupuntura realmente, quem mais publica hoje é China e Coreia, né? E Japão também. E eles não estão preocupados em demonstrar, né? A efetividade da acupuntura. Quem precisa demonstrar a efetividade de acupuntura somos nós. Eu falo que somos nós os sub, subdesenvolvidos, né? Porque lá eles sabem que a acupuntura funciona. Então, a grande parte dos trabalhos é feito comparando qual abordagem é melhor. Então, será que só acupuntura, ou acupuntura com fitoterapia, ou qual combinação de ervas, ou seja, qual fórmula de fitoterapia é melhor, ou responde mais, junto com massagem, junto com medicação, junto com meditação e assim por diante, né? Então, os trabalhos de eficácia, eles são em menor número, né? E numa qualidade, se a gente... Qualidade metodológica ruim do nosso ponto de vista, tá? Então, eles tinham antigamente muita publicação de caso, né? E que pra gente, publicação de caso não leva evidência nenhuma, né? Mas, como eu falei, a forma de encarar é outra, né? Em relação à medicina baseada em evidências, eu fiz a primeira revisão sistemática da literatura em lombalgia e acupuntura, junto com o professor Álvaro Atala. Eu era acadêmica, o professor Álvaro tava levando, né? O Cochrane, tava fundando o Cochrane, quando eu era acadêmica, na verdade, tava no primeiro ano, ele, quem quer fazer trabalho aí com medicina baseada em evidências, né? E a gente sabe que a acupuntura funciona muito bem, inclusive meu pai tava fazendo a tese de doutorado dele, e eu cheguei à conclusão que não tinha evidência, né? E não evidência a gente entende, não funciona, meu pai quase me matou, né? Mas, justamente por causa da qualidade dos trabalhos, mais alguns aqui, ó, diabetes, umbido, cheiro oftalmia, que tem bastante, apesar de ser baixo, a gente sabe que funciona, né? Então, de novo, a gente vai entrar no diálogo aí da questão metodológica, por exemplo, pra obesidade, a gente sabe que tem evidência, clinicamente, né? Mas, de novo, a questão metodológica, tá? Tem dor pós-operatória, mialgia, enxaqueca, sequela de AVC, o que mais, ó? Os distúrbios gastrointestinais, etc. Aqui, eu tomei a liberdade de trazer de meditação, não é só meditação taoísta, né? E aqui se inclui também no mindfulness, né? E vejam que tem pouca coisa publicada, né? São poucas revisões, a grande maioria com pouca evidência, mas a gente também precisa melhorar, né? Na questão, não sei nem se eu posso falar de qualidade metodológica, porque também o nosso padrão de investigação é sim ou não, tomou o remédio ou não, melhorou sim ou não, né? Melhorou daquela dor de cabeça sim ou não, né? Então, e a gente sabe que o indivíduo é inteiro, né? E tem o tal do efeito placebo, que muita gente critica, mas se ele vai com a sua cara, e se ele acredita que ele vai melhorar com aquele remédio que você deu, ou com aquela abordagem que você fez, gente, isso também é válido, sem dúvida. Não dá pra gente também, né, separar tanto assim nesse rigor metodológico, né, como a gente quer, mas enfim, tá? Então, meditação pra diminuir PA, por exemplo, tem os diversos tipos aqui de meditação. Aqui eu trouxe um pouco da fitoterapia, e aqui tá misturado a fito chinesa e as plantas medicinais, né? Que são utilizadas nos vários sistemas médicos. Então, aqui tem o acólito, o que mais? O álion, né? O álion sativa, por exemplo, que a gente usa bastante, aloe e etc, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre acupuntura, me falem se tiver muito chato, eu vou pros finalmente, tá? Pode falar aqui no chat que eu não vou me ofender. Esse pesquisador chama Dr. Peter Doscher, e ele é um dos principais investigadores, né, hoje, contemporâneos aí da medicina tradicional da acupuntura, e ele dá uma aula muito interessante, né, sobre a sabedoria dos antigos chineses, tá? E ele vai descrevendo, e eu trouxe algum desses slides pra vocês, pra que a gente possa entender como é essa sabedoria, né, da medicina tradicional chinesa. Então, vocês estão vendo aqui que, primeiro, a gente só foi descobrir e dar a devida importância, na verdade, descobrir a gente descobriu antes, mas a gente só veio dar importância pro nosso ciclo circadiano, e o pessoal que faz medicina integrativa, dá mais ainda, né, pro nosso ciclo circadiano. Agora, o Dr. Cícero Coimbra, o da vitamina D, ele fala que a melatonina talvez seja algo até mais importante que a vitamina D, e tem sido a área de estudo dele, né, que ele é da Neuroída Escola. Então, vejam que os antigos chineses não só descreveram a importância do ciclo circadiano, como atribuíram um horário, que corresponde a duas horas ocidentais ou uma hora chinesa, né, para cada órgão, tá? Então, de 3 a 5 é o horário do pulmão, das 5 a 7 do intestino grosso, das 7 às 9 do estômago, do baço, das 9 às 11, das 11 a 1, coração e assim por diante, né? Então, nós não conseguimos, né, a gente não tem nenhuma correspondência, né, em relação a esses horários da medicina chinesa, mesmo hoje. E para que a gente utiliza, né? Qual que é a aplicação prática disso? Primeiro que, teoricamente, você deveria agulhar o paciente, dependendo da síndrome, né, que ele tem, se é uma síndrome do pulmão, por exemplo, que você precisa tonificar, você precisa melhorar a energia daquele órgão, você deveria agulhar das 3 às 5 horas da manhã, que é o horário que otimizaria o teu tratamento. Claro que hoje, né, não dá para a gente fazer isso, né? Mas, por exemplo, na hora de você prescrever um medicamento, ou de você prescrever um tratamento, uma terapia, uma acupuntura, ou mesmo uma massagem, etc., você poderia, né, seguir essa chama ciclo niquitemeral, tá? E o horário de aparecimento dos sintomas, por exemplo, também é importante. Então, se tem uma mãe que me chama, ou você em casa começa a ter uma dor abdominal, às 11 horas da noite, ou à meia-noite, né? Meia-noite, cadê aqui? Meia-noite, gente, está no horário da vesícula biliar. Então, muito provavelmente, a causa dessa dor abdominal é de origem da vesícula biliar, e não do intestino, por exemplo. Se for do intestino, pode ser apendicite, pode. Aí é melhor você correr para o pronto-socorro, por exemplo, tá? Tem muita mãe que fala, olha, meu bebê, ele dorme, ou demora para dormir, fica naquele sono superficial, não consegue dormir. Depois das três horas da manhã, aí ele dorme. Por quê? Porque das uma às três, e das onze às uma, é o horário do fígado e da vesícula, né? Cujo um dos sintomas, quando ele está desregulado, desequilibrado, é sono superficial, e a criança fica irritada, ela tem aquele choro estridente, aquele choro de manhã, que ela não dorme nem ferrando, que você tem que o quê? Levar para passear, segurar no colo, né? Acalentar, ficar eninando nos braços. Por quê? Porque o fígado é um órgão do movimento, tá? Então, o nistagmo, por exemplo, né? Que é o movimento dos olhos, é o quê? É uma doença do movimento, e é uma doença do fígado, do GAN, segundo a medicina tradicional chinesa, tá? E aí você vai mandar aquele cara fazer exercício, ter uma atividade física, porque é saudável, você preconiza para ele, sei lá, correr, ou ele gosta de correr, enfim, ele vai piorar da situação, tá? Eles também descreveram, dos anos antes de Cristo, o nosso sistema circulatório, que falava que todo o sangue, ele percorre, né? Flui pelo corpo todo, de uma forma contínua, num circuito fechado que nunca para, algo que a gente só vai fazer, descrever, em 1617, né? Eles também tinham conhecimento da topografia, né? Da anatomia e da topografia dos nossos órgãos, né? Então, órgãos e vísceras, que a gente chama, e chegaram a isso é um desenho antigo, que fala, ó, aqui é o pulmão, aqui é o coração, aqui é o base, assim por diante. Só que, quando a gente fala da função do pulmão, né? Que, na verdade, ele erroneamente foi traduzido, né? Na verdade, ele foi reduzido para só o pulmão, mas o FEI, que, entre outras coisas, ele toma conta do nosso trato respiratório, se esdafaz, toma conta da pele, né? Comanda abertura e fechamento dos pórios, comanda a nossa alma sensitiva, nossos instintos de sobrevivência, assim por diante, né? A gente chama de um sistema complexo, que a gente chama de FEI, que foi traduzido como pulmão, como coração, como baço e assim por diante, tá? E é por isso que a gente consegue entender, né? E consegue compreender por que uma pessoa que tem algo ocular ou tem uma miopia, por exemplo, pode ter, tá mais propenso a ter convulsão, cefaleia, a ter um AVC, a ter uma doença hepatobiliar, ou ter transtornos digestórios, por causa da relação que existe entre aqueles cinco órgãos e cinco movimentos, né? Como a gente estava falando, que são esses aqui, tá bom? Aqui é uma curiosidade, né? Quando a gente começou a aquecer o mundo, algumas geleiras começaram a descongelar e acharam essa múmia que batizaram com o nome Otzi, que é a estimativa de data dele, né? É de 5.200 antes de Cristo. E em Otzi acharam várias marcas, várias tatuagens, né? Como essas aqui, ó. E que em cada uma dessas marcas, elas correspondem a um local que a gente chama de ponto de acupuntura, tá? E o mais interessante aí, então aqui tá Otzi, né? E o mais interessante ainda é que, fazendo o estudo de Otzi, né? Então, descobriram que ele tinha problema no joelho, na lombar, no quadril, no tornozelo e assim por diante. E todos os pontos que ele tinha essa tatuagem são pontos que a gente utiliza, né? Para o tratamento dessas patologias, tá? E mais ainda, encontraram também no estômago de Otzi uma trouxinha com o resquício, né? De algumas ervas, né? Então, era uma trouxinha, muito provavelmente lá não tinha comprimido nem cápsula, né? E que essa trouxinha, enfim, feita de um material, provavelmente de planta, servia para embrulhar, né? A erva aí era ingerido. E que também essas mesmas ervas, elas eram tratadas, né? Para tratar o distúrbio gastrointestinais e que também ele tinha pontos, né? Tatuados que a gente utiliza para tratar distúrbios gastrointestinais. Então, provavelmente, Otzi tinha alguma coisa gastrointestinal ali, tá? 1800 a 1200, depois de Cristo, os maias também começaram a fazer acupuntura, né? Com outras ferramentas, mas vários, para não dizer, quase todos os pontos de acupuntura, né? Que a gente utiliza até hoje, também tem a mesma indicação descrita pelos antigos chineses, tá? Outro lado do mundo, sem contato, né? Um povo com o outro. Então, essa é a teoria energética. Então, esses são os meridianos de acupuntura, no qual estão alocados aí os pontos de acupuntura, e esses pontos, eles são profundos. Por isso que a gente fala que a acupuntura é um ato invasivo, e portanto, você precisa conhecer bastante a anatomia, né? Para você não promover nenhuma hiatrogenia, como, por exemplo, um pneumotórax, né? Então, para quem não conhece a anatomia, né? E a gente também que conhece, a gente pode, né? A gente já teve casos de pneumotórax lá no nosso pronto atendimento, mas acontece que a gente consegue diagnosticar, assim que ele ocorre, a gente consegue diagnosticar e sabe o que fazer, né? Não é? Eu chamo o MEP, fiz um pneumotórax, chamo o MEP, tipo, não, né? A gente sabe o que fazer, a gente encaminha, sabe fazer diagnóstico e encaminha lá para o PS, né? A grande maioria acaba evoluindo com pneumotórax laminar, mas, gente, toda semana acontece isso, porque existe muito não médico, né? Fazendo e não estando preparado, e eu não estou falando nem dos que são profissionais de saúde que têm até uma certa noção, tá? De anatomia, né? Os fisioterapeutas, por exemplo, eles conhecem a anatomia mais do que a gente mesmo, né? Mas eu nem estou me referindo a eles, eu estou falando que o borracheiro, né? Pode fazer, o mecânico aí do teu carro, eles querem tornar a acupuntura livre para todo mundo, né? Então, essa seria aquela teoria energética, e por aqui que circularia o tal do Chi e do Shue, que são tanto função e nutrição, para manter as nossas estruturas aí funcionando, tá? E quando a gente fala, obviamente, do olho, a gente tem que ver quais são os meridianos, tem slide mais para frente, que estão passando por ali, e qual o significado disso. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, da síndrome dolorosa miofacial, e mais ainda dos tais, dos trigger points, né? Então, Travell, em 1940 e alguma coisa, descreveu, né? Que quando o músculo está tenso, ele vai formar uma banda tensa, e essa banda tensa pode formar um ponto gatilho. Isso quer dizer o quê? Quando você palpar ou apertar, né? Palpar este ponto, você consegue reproduzir a dor, né? Este mesmo padrão de dor que o paciente tem. E esses pontos gatilho, então, que você tem que fazer, que muita gente, não sei se vocês sabem, é desativar esse tal do ponto gatilho, que se chama agulhamento seco, né? Então, o agulhamento seco, ele foi determinado que ele é uma técnica correlata da acupuntura, ainda que não tenha toda essa filosofia, né? Da medicina tradicional chinesa, e simplesmente é a formação de uma banda tensa, e o ponto gatilho ali muscular, ela foi considerada judicialmente, inclusive, como um procedimento contemporâneo da acupuntura, e, portanto, só médicos poderiam fazer médicos, dentistas e veterinários, tá? Agora, aquele mesmo pesquisador, o Dr. Peter Dotscher, ele mapeou os trigger points de todos os músculos e colocou, plotou junto com os pontos de acupuntura, e ele correlacionou 93% dos pontos de acupuntura são trigger points. Desculpa, 93% dos trigger points são pontos de acupuntura, tá? E não ao contrário, né? E quando a gente começa a falar de fáscia, de trilhos anatômicos, né? Eles são coincidentes com o trajeto desses meridianos aqui que a gente estava mencionando, né? Tanto é que Tom Myers chamou de meridianos miofaciais, tá? Então, aqui são os trigger points, 93% corresponde, né? São pontos de acupuntura clássicos, né? Isso aqui é só uma obra de arte aí talhada num boneco de madeira, e aqui são os meridianos. Então, vejam que a face, ela é ricamente enervada, né? Ou energizada, vamos colocar assim, pelos diversos meridianos aí de acupuntura, tá? Essa é a teoria básica da medicina chinesa, eu não vou me alongar a isso, mas tudo se resume a manter o equilíbrio entre yang e yin, ou seja, atividade e matéria, né? Polaridade positiva com polaridade negativa, claro, escuro, alto, baixo, função, explosão, e aqui introspecção. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma dor, né? Que ela é uma dor de característica inflamatória, ou seja, uma dor que piora com o movimento, né? Que melhora com o repouso. Uma dor que piora durante o dia e melhora a noite, a gente está falando de uma dor do tipo yang, assim como um tumor que tem rápido crescimento, ou seja, maligno, de característica maligna, ele é um tumor de característica yang, de rápida expansão, alta velocidade, né? De proliferação e assim por diante, tá? E esse mesmo fenômeno, na verdade, ele existe na natureza. Então, tudo isso aqui, né? Eles observaram a dinâmica na natureza, por isso que, por exemplo, a Ayurveda, né? E também a antroposofia, elas nomeiam, né? O vocabulário é o quê? O que existe na natureza. Então, eles também têm o quê? O fogo, a terra, a madeira, tem o éter, né? Ao invés do metal, se eu não me engano, e a água. Por quê? Porque é isso que existe. Esse é o nosso vocabulário que existe na natureza. E, portanto, os antigos chineses pensaram o seguinte, bom, se existe essa interação entre yang e yin, né? Se não existe dia que não seja seguido da noite e não tem noite que não seja transformado durante o dia, né? Assim como não tem o ciclo das estações do ano, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno. Então, isso nunca deixou de acontecer. Claro que agora nós estamos desviados aí, totalmente desviados do nosso ciclo natural, né? Mas não existe assim, gente, esse ano eu não quero ter verão, viu? Eu só quero ter inverno. Não tem como a gente fazer isso. Então, essa mesma dinâmica, essa mesma interação, eles pensaram, se o homem, ele pertence à natureza, então, eu também estou sujeito às mesmas regras, às mesmas dinâmicas. Por isso que eles trouxeram isso pra nossa fisiologia. Deu pra entender? E quando a gente traz cinco movimentos e yin, yang, pra nossa fisiologia, a gente tem essa teoria dos órgãos e das vísceras. Tudo bem? Então, como eu falei, eles são de polaridades opostas, não se separam, né? Por isso que mente não está separada do corpo, tá? Então, as questões mentais, e não é só doença psiquiátrica, tá, gente? O que você pensar na tua mente vai repercutir no teu soma, no teu corpo, que são os slides finais da aula, pra deixar gostinho de quero mais, né? Indico sim, Sidney, indico sim. E, como eu falei, é um contínuo, né? É o anoitecer e o amanhecer. Não tem como falar, não quero hoje que tenha dia, eu só quero que tenha noite, né? E o nosso, a nossa fisiologia do nosso corpo também deveria estar ajustado a isso. Então, como eu estava falando, né? Não é pra gente comer, almoçar, né? Meio-dia. Você sabe por que a gente almoça meio-dia? Se alguém souber, meu, eu convido, eu dou um livro pra vocês. Se alguém souber, eu abro o microfone e eu digito aí. Tirando o Renato, né? Que o Renato sabe medicina tradicional chinesa, tá? Sandra abriu a câmera, não sei se quer responder. Por que que a gente não pode almoçar das 11h a 1h? Então tá, então é lição de casa. Pra você, brincadeira, se ninguém escrever, eu falo, né? Mas eles são muito baseados, então, como eu falei, não é quando anoitece, ou seja, quando o sol vai embora, quando a gente não tem mais luminosidade natural do sol, não é uma lâmpada que a gente tem em casa. Não é pra você se movimentar muito, não é pra você ir pra academia. Não é pra você comer muito. Por isso que a gente janta antes do entardecer, no entardecer, tá certo? Porque é quando o teu poder digestivo, ou seja, o Agni, lá da Ayurveda, tá otimizado. E a gente, todo mundo aqui vai jantar que horas? Depois da aula, certeza, né? 10, 11 horas da noite, não é verdade? E aí a gente deveria também acordar com a tal das galinhas, né? 4 horas da manhã, pra quem já foi pra uma fazenda, 4 horas da manhã o galo tá lá cocoricando, né? Mas por quê? Porque é o início do amanhecer, mas o dia, gente, ele começa quando? À meia-noite, tá certo? Então, vejam que até nesse símbolo, aqui é o meio-dia, o máximo. O que que acontece? Começa a anoitecer, ou seja, a noite, a sementinha da noite, começa quando tá o máximo aspecto do Yang, que seria o meio-dia. E isso vai, o aspecto da noite, ou seja, o aspecto do Yin, ele vai aumentando, aumentando, até que ele tem o pico dele, que é o quê? Meia-noite. E na meia-noite a gente tem a sementinha do Yang. Então, sintomas, por exemplo, né? Que pioram, dor que piora, ou tosse que piora durante o dia, quer dizer que é uma tosse Yang. Por quê? Durante o período Yang, eu vou ter uma exacerbação. Seja da dor, seja da tosse, seja da desmenorréia, da cefaleia, do que você quiser. Então, as doenças, segundo a medicina tradicional chinesa, né? Além delas serem atribuídas a cada um daqueles cinco órgãos, elas também são atribuídas e classificadas como patologias do tipo Yang ou patologias do tipo Yin. E, portanto, a gente vai tratar de formas diferentes, você concorda? A cefaleia, pra gente, não é que é tudo da mesma causa. Tem a etiologia diferente, mas a gente vai tratar da mesma forma, basicamente. A gente não faz essa distinção se piora com o dia, melhora com a noite, etc, etc. E por quê? Deixa eu fazer um adendo antes de ler o que a doutora Aparecida escreveu. Porque, veja que a gente ocidental, todo o nosso sistema, o nosso modelo biomédico, ele é baseado o quê? Na estrutura. Então, por menor que seja a partícula, pode ser um gene, pode ser uma substância ou uma molécula, a gente atribui a doença ou a função por causa da existência daquela estrutura. E os outros sistemas médicos, especialmente a medicina tradicional chinesa, que é o que eu tenho autoridade pra falar aqui, ele tá baseado na funcionalidade. E é óbvio, como eu falei, eles descreveram topograficamente, anatomicamente, que o pulmão tava aqui, o coração tava aqui no meio, tinha as vísceras, intestino, etc. Mas eles conseguiram descrever a funcionalidade. Por isso que a gente fala muito desse aspecto energético, que a gente chama desse aspecto funcional. Mas não é a função, por exemplo, do estômago. Por exemplo, o estômago, ele tem uma função, o baço tem uma função também, o baço-pâncreas, ele tem uma função muito maior do que só produzir o ácido pra ter um determinado pH, pra poder fazer a digestão, e o baço, e o pâncreas, etc. Eles têm uma função que a gente chama energética, muito maior do que só essa função determinada pela estrutura que a gente conhece na nossa medicina, na nossa visão ocidental, tá? Almoçamos no meio-dia coincidindo com o hábito do caçador que descansava nessa hora, que já tinha ido caçar, e nessa hora comia o que conseguiu naquele dia. Não. Você sabe que o nosso hábito de comer ao meio-dia surgiu com a época, na era industrial. Porque na era industrial, e eu posso falar assim de carteirinha, porque eu tenho que estudar isso na história e na geografia com o filho, que tá na escola, a gente começou a vir pra cidade grande, né? A gente saiu do campo, houve aquele êxodo, né? E começou a ver o quê? A industrialização, por quê? Porque eles queriam o quê? Produzir. A gente já não dependia mais do ouro, da extração do ouro, da canha-de-açúcar, e a gente queria vender roupa, vender tudo que era produzido em fábrica, né? Só que, com... Então, foi mulher trabalhar também, porque eles precisavam de mão de obra, né? E foi aí que a mulher foi usar calçadinhas, por exemplo, tá? Só que o que acontece? Com a industrialização e também com o surgimento, né? Do proletariado, ou seja, do empregado, também, obviamente, surgiu junto o sindicato, que é óbvio, né? E o sindicato começou a falar o quê? Dos direitos. Ó, a gente não pode trabalhar 12 horas sem parar, morrendo de fome, né? E eles perceberam que, em determinado momento, eles se acidentavam, né? Os funcionários, eles se acidentavam mais. Que era ao redor das 11h a 1h. E aí, fala, bom, já que o sindicato está exigindo que a gente dê o direito de almoçar, então tá bom. Coloca aí, meio-dia, hora do almoço, que é o horário que eles se acidentam mais. E foi aí também, um dos grandes marcos, que a gente começou a adoecer. Olha que engraçado, né? Por quê? Porque a gente começou a perder aquela conexão com o campo. Como eu falei, 10 horas da manhã é o horário de você estar almoçando, não é meio-dia. Porque, se vocês lembram daquele slide, das 11h a 1h é o horário do coração, que é o nosso imperador, que é o pico do yang máximo. É um horário de muita turbulência energética, que a gente chama, né? Então, é onde o aspecto yang, ele tá máximo. E vocês sabem que a gente infarta mais de manhã, né? Não é à toa, tá? Então, esse horário das 11h a 1h não é um bom horário, né? Para a gente se alimentar. Além de ser um horário de turbulência energética, é um horário do coração. Lembra que o coração, ele é imperador. Não mexa com o imperador, né? E é um horário que você tem que estar no repouso. Por quê? Como tá no aspecto máximo, você tem que cultivar o outro aspecto, que seria o yin, que é o repouso, né? Para que você mantenha aí o seu equilíbrio yang-in. Agora, o que que às vezes a gente aproveita na hora do almoço? Vai fazer atividade física. Eu brinco com os meninos da liga que tem aula. Aí é o horário que a gente vai treinar na atlética, né? Não pode, tá? Isso desgasta muito. Então, isso vai te matar agora? Não, mas vai te consumir, né? A tua vitalidade, a tua longevidade, vai antecipar suas doenças? Então, se vocês puderem, marquem antes, almocem antes ou depois. Então, como a gente não tá acostumado a comer às 11h, porque o nosso paladar já é, né? E porque a gente come muito no café da manhã, então tu não vai ter fome às 11h. Mas, pelo menos, quanto mais pra perto dá uma hora, melhor. Tá bom? Então, agora vamos falar da acupuntura, né? A gente tá inserido dentro do SUS, né? A escola, ela é pioneira nisso. A Unifesp, gente, ela tem uma característica, né? Que ela é pioneira em aceitar várias das... Imagina, em 1992, o professor, na verdade, só conseguiu levar a acupuntura pra dentro da ortopedia pela credibilidade que ele tinha como ortopedista. Porque é um pouco o que a medicina integrativa sofre, né? Ah, isso daí não é reconhecido. O CFM não autoriza a ozonoterapia, né? Com a doutora Maria Emília Gadelha. A tal de vermectina não serve, não tem evidência. A vitamina D é uma porcaria e assim por diante, né? Porque o pensamento... Imagina lá em 92, essa tal de energia vital, esse tal do ti, esse tal do não sei o quê, né? Era tudo coisa de hippie, né? Então, falar pra uma comunidade científica, catedrática, ainda mais a ortopedia da escola, era muito conhecida pela figura doutor José Laredo Filho, né? Que foi quem deu o up ali na ortopedia, né? Então, o doutor Içal só conseguiu levar realmente pela credibilidade que ele tinha como ortopedista, né? Era preceptor dos residentes e aí da ortopedia, etc. Então, nós também estamos abrigados na ortopedia por causa disso. E lá foi ele fazer, né? Porque ele rendeu o título de livre docento de acupuntura. Lá foi ele investigar a acupuntura, né? Do ponto de vista ocidental, né? Então, lá foi ele estudar agulha de acupuntura, qual é o efeito, qual o mecanismo de ação de acupuntura. Fez um monte de trabalho experimental, primeiro, com ratinho, pra depois... Porque senão o comitê de ética não liberava, né? Pra fazer trabalho clínico. Colocou todo mundo, inclusive eu, pra dissecar cadáver. Então, meu primeiro trabalho científico foi na dissecção de cadáver, lá na anatomia. Pra gente poder investigar a questão da pulsologia, que é um dos métodos diagnósticos e como a gente poderia alterar. A doutora Serafim Cricente também foi estudar ali os externos, que a gente tem um ponto importante que se chama BC-17, no qual a gente pode promover uma hiatrogenia, pode causar pneumotórax, porque em um terço das pessoas a gente tem um forame external residual. Então, quando você coloca a agulha de acupuntura e fica exatamente no local, esse ponto BC-17 fica, pra quem tem o forame, fica exatamente no local. Então, quando você insere a agulha de acupuntura, ela vai direto, vai perfura o pulmão, tá? No meu caso, eu fui estudar ali a bifurcação da artéria radial, porque isso impacta na tomada de pulso, né? Então, às vezes ela pode bifurcar mais pra cima ou mais pra baixo, né? Da onde a gente faz a tomada de pulso. Então, isso implicaria num erro diagnóstico e assim por diante. Então, ele foi construindo, né? O doutor Luiz Eugênio de Melo, lá da neurofisiologia, fala que ele foi um grande estrategista, né? Foi a arte da guerra, sabe? Pra poder o quê? Alicerçar e dar a credibilidade pra acupuntura. De qualquer forma, acupuntura, ela entra, então, como eu também acredito que entra a medicina integrativa, pra dar conta, porque a gente, nós somos médicos generalistas, se a gente for pensar, assim como o médico de família é. A gente consegue dar conta de muita coisa que a gente não precisaria encaminhar pro especialista. Eu brinco, eu falo, né, pros nossos alunos acadêmicos, né? Quando eles passam conosco, que a gente, pelo menos, um paciente, tá, gente? A gente, pelo menos, vai indicar pra cinco ou seis especialistas, porque todos eles têm. Se a falece, eu encaminho pro neurologista. Ele vai ter alguma dor, você vai encaminhar pro ortopedista, né? Ele tem alguma bereba, você vai encaminhar pro dermatologista. Aí você vai encaminhar pro ginecologista. Se for mulher, você vai encaminhar pro cardiologista, que todo mundo hoje pertence. Você vai encaminhar pro endocrinologista, porque ele é obeso, ele é diabético ou pré-diabético. Aí já foram seis, né? E aí você vai encaminhar também pro psicólogo, psiquiátrico, porque todo mundo tem algum problema emocional, algum, eu ia falar problema mental, né? Não é disfuncional, né? Então, vejam que isso daqui não tem fim nunca. E para o especialista, a gente deveria encaminhar a quem? Aqueles casos que são mais complicados, né? Então, essa é uma foto do nosso antigo PA, nossa fila de espera ali, e que, infelizmente, no SUS, a gente não consegue promover a saúde, né? Que seria do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, e sim, a gente pega todo mundo que já tá adoecido. E mais ainda, a gente também tem que ter o cuidado de não tratar o sintoma, ou seja, a lombalgia, a gastrite, a dor no joelho, a cefaleia. Não, a gente tem que tratar o indivíduo. Por quê? Porque que seja daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a quinze anos, ele vai continuar evoluindo, e eu sei que eu poderia ter feito uma intervenção para mudar o curso disso daí, tá? Nós atendemos, né, em época normal, agora a gente tá num momento reduzido, por causa da pandemia, para evitar aglomeração, etc., mas na nossa normalidade a gente atende de 35 a 37 mil pacientes por ano. Isso só no pronto atendimento, tá? Com quatro macas. E a acupuntura, um dos efeitos, que é o motivo de grande procura ali, é da analgesia clínica. Então, o paciente, ele chega sem conseguir deambular, com cara de dor, já tomou de tudo e não melhora, e a gente resolve, às vezes, com uma agulha. Eu não coloquei o filminho, porque, desculpa, eu me esqueci. Essa foto é a foto, é uma foto consagrada, é um indivíduo sendo operado, tórax aberto, tem toracotomia aqui, ó, é uma cirurgia cardíaca, na verdade, e há analgesia intraoperatória somente por acupuntura, tá? Eu tenho um videozinho, e se ele não me deixar na mão, eu consigo falar, mostrar para vocês. E só para a gente não perder, então, que nós estamos na oftalma, né? Então, em relação aos olhos, tá? Naqueles cinco movimentos, então, aqui é o rim, aqui é o fígado, aqui é o coração, aqui é o baço, o baço pâncreas, e aqui é o pulmão. Então, cada estrutura também está associada a cada um dos cinco movimentos. E aqui são vasos, tá? Não sei por que não veio aqui. Aqui são os vasos sanguíneos, né? Então, questões da retina, do cílio, da catarata, da conjuntivite, do cristalino aqui, do próprio globo ocular, e assim por diante, cada órgão toma conta. Então, você deveria tratar não só o olho, porque a gente sabe que o olho, ele é um dos aspectos, né? deste sistema que está comprometido, tá? Então, essa mesma pessoa, você vai ver nos próximos slides, a mesma pessoa que tem conjuntivite ou dor ocular, por exemplo, ou xerofitalmia, ela pode cursar com zumbido, com dor de cabeça, né? Com cefaleia, com AVC, com convulsão, e assim por diante, tá? Aqui, este é o meu, a minha homenagem, o meu agradecimento, não, não é nesse slide, é no próximo. Então, a pálpebra superior, ela quem coordena, né? Quem influencia, quem toma conta da pálpebra superior, é o PIA, o Basso Pântris, que é o mesmo do sistema digestório. E a pálpebra inferior, né? Ela está relacionada ao estômago. Então, quando a gente tem aquelas olheiras, a gente fala, nossa, essa pessoa tem dor no estômago, ou tem alguma coisa, meu estômago não está bem, é justamente isso. Não tem nada aqui da medicina ocidental que fale que aqui tem correlação com os olhos, né? Mas quando o nosso estômago não está bem, ou a nossa digestão não está boa, a gente fica, né, com aqui meio empapuçado, tá? E quanto mais enegrecido tiver, não tem pessoas que têm aqui as bolsas aqui enegrecidas, né? Por quê? Porque tem muito calor no estômago. O calor, ele faz queimar. Então, quanto mais enegrecida tiver, mais calor, né? Que está virando fogo já no estômago. Então, essa pessoa vai ter. Adianta cobrir? Não adianta, né? Tem tratamento para a medicina ocidental, o único tratamento é tatuagem. Para a medicina chinesa, tem. Você precisa tratar o estômago dessa pessoa, né? O E. Mas aqui é meu filho, quando era pequenininho, hoje ele está um aborrecente de 14 anos, mas é a minha história. Então, por favor, quem conhecia a mãe, de um grande beijo para a doutora Nilva, que quando ele era pequenininho, ele não era um menininho que tinha tersol. Ele era um tersol que, por acaso, tinha um menininho perto, junto, né? E nada, 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 nada resolvia o tersol dele. Ele fazia alergia em cima de alergia, a Nilva trocava, enfim, antibiótico, colocava corticoide, ele tinha alergia ao componente ali da fórmula, do corticoide, do antibiótico, etc. Ele teve que lancetar dia 24, nunca vou me esquecer isso. Dia 24, dia do Natal, nós fomos lá e lancetamos, porque ele realmente dói, né, claro. Ela lancetou ali no consultório, ela falou, você deixa, Márcia? Deixo, segurei, né? Ela falou, só uma e pediatra queria. Lancetou, puxou, pus para tudo quanto é lado, melhorou, né, porque descomprime. Mas lá, depois de dois, três dias, estava lá formando de novo, né? E a acupuntura melhorou, vou ser sincero para vocês. Eu, na época, eu não fiz acupuntura, porque era filho e porque os pontos locais aqui, meu pai não ajudava, meu pai, quando o Yoyo chorava, né, o nome dele é Yoyo, ele não aguentava, porque o homem não é preparado para aguentar o choro de criança, né? Só mulher, né, gente? Vocês sabem disso. Enfim, e a única coisa que resolveu para este menino, sabe o que foi? Óleo de calêndula. Então, por quê? Por causa da propriedade da calêndula. Aquele óleo da veleda de calêndula foi a única... Gente, foram dois anos e meio com terçom. Tá? Ah, é porque hidratou. Não, não é. Foi por causa da calêndula, porque mais um monte de óleo eu já tinha colocado. Óleo de cozinha, azeite, tudo que fosse óleo de coco eu estava colocando, e nada adiantou, tá? E a doutora Nilva, nossa, meus eternos agradecimentos, porque ela também, né, apoiou, incentivou. Não sei se vocês estão vendo aqui, na pontinha do nariz, o olfato e o nariz e a respiração são comandados pelo feio, pelo pulmão. E, portanto, o nariz também. Assim como os olhos é do fígado, a orelha é do rim e o nariz é do pulmão, né? Vocês estão vendo um certo amarelinho aqui? Por quê? Porque a gente estava na época de introdução alimentar. Então, eu tive que ter um maior cuidado da vida com ele no que introduzir, porque qualquer alimento que gerasse mais calor e a inflamação é a junção do calor e da umidade, né, para a medicina chinesa, piorava o terçol, tá? Então, alimentos que eram muito yang ou que gerassem muito calor, lá estava ele piorando o terçol ou perpetuando o terçol, tá bom? Em relação à dor ocular, né, existem inúmeras causas e a nomenclatura, tá? São todas de, como eu falei, né, dimensão da natureza. Então, invasão do vento, invasão da secura, né, formação de vento interno, né, vazio do gan, ganha o fígado, né, e o chue, ou seja, a nutrição, né, do gan do fígado, né, se manifestando aqui na dor ocular e, portanto, vai dar sintomas diferentes, né? E tem mais um slide falando de quais meridianos, tá? Mas o que eu quero trazer, isso daqui é da aula, né, de dor ocular, mas o que eu quero dizer para vocês, né, é que toda essa sintomatologia, ela é descrita pela fisiopatologia, né, da medicina tradicional chinesa. E mais ainda, não só local, então, tendo a dor ocular, olho avermelhado, aquela sensação de estufamento, né, de distensão, prurido, lacrimejamento, a pessoa ficar piscando, sensação de alinha nos olhos, etc., relacionados a outro quadro sistêmico, por exemplo, né, como gastrite, obstipação, desmenorréia, como eu estava falando, porque quem toma conta do aparelho reprodutor feminino, gente, é o mesmo fígado que toma conta dos olhos, tá? E o fígado, ele também tem uma função de aplanar as emoções, então, questões emocionais sempre vão cursar com o acometimento do fígado e, portanto, a pessoa vai estar mais predisposta a fazer doenças do, olho, dos neurônios, das articulações, dos tendões, dos ligamentos e aparelho reprodutor feminino e assim por diante, tá? Então, xeroftalmia, secura, né, secura nos olhos, ou a própria alteração da refração, né, quanto mais precoce, se chega uma criança, por exemplo, que começa a usar óculos, ela tem miopia, estrabismo, etc., isso quer dizer que já entra o uterino, a energia que ela recebeu dos pais já não tá muito legal, né, então ela tá adoecendo mais cedo. Então, a questão é, ah, então eu não vou tratar, vou só fazer acupuntura, não, a gente pode tratar, né, do ponto de vista ocidental e otimizar com a acupuntura e mais ainda, isso já me é um alerta de que o gã dela, o fígado dela, já tá adoecido, então eu vou ficar atenta e preciso tratar pra que ela também não faça, né, adoecimento dos outros sistemas, tá? Não sei se deu pra entender, né? Se daqui, esse slide é só pra mostrar também, ó, que pode cursar, a mesma doença do gã, vai cursar com cefaleia, com irritabilidade, porque ele é, né, o aplanador das emoções, então lá a habilidade emocional tá relacionada às patologias do gã, vertigem, tremores, né, o mistagno, o desequilíbrio, né, as vertigens, de um modo geral, tremores finos, tá? Parestesias e etc. Tá? E mais aqui, vejam quantos pontos de acupuntura a gente tem aqui perto do olho, né, e que, portanto, se o fluxo do chi, né, e do shu e, que é a energia do sangue, né, e o que é a energia vital, o que deveria transitar por esses meridianos não chega no olho, a gente vai ter um problema, tá certo? E as consequências disso, né? Eu quero mostrar só, me desculpe, eu vou passar pra não ficar, olha, isso daqui são alguns pontos extras, ou seja, pontos fora do meridiano, que a gente acaba utilizando muito nas patologias oculares, né, então o estômago 1, ele tá bem aqui no assoalho, você tem que pedir pro paciente reverter a, olhar pra cima, e você insere a agulha bem aqui no assoalho, então é um ponto bastante utilizado. Normalmente quem tem coragem de fazer esse ponto é o oftalmologista, né, porque os normais, os humanos, que nem eu, a gente tem a aflição de fazer esse ponto, tá? O olho, ele também pode estar acometido, né, pela invasão, né, do acometimento, desculpa, de um meridiano tendino muscular, e o ponto aqui da E18 é um ponto muito utilizado, né, pra tratar essas patologias do tendino muscular, e muitas das paralisias faciais, né, os lagophtalmos, né, a xeroftalmia, por exemplo, são causados por acometimento desse meridiano tendino muscular, que são vários, tá? São vários meridianos que passam aqui no olho e que podem ser acometidos, né? Aqui é um outro exemplo de paralisia facial causada pelo meridiano do estômago, né, que aqui tem, ó, E6 e E7, portanto, obviamente, além de ter esse ramo, né, que vai pro olho, ele vai nutrir aqui a ATM, e a gente vai ter patologias aqui do buco mastigatório, tá? Pra terminar, então, a gente consegue fazer acupuntura desde recém-nascidos, essa bebê, ela hoje tem seus 10 anos, eu acho, ela fez uma matéria comigo, né, que todo mundo adora ver essa foto, pra mostrar que bebês, eles também não têm problema algum. Como eu disse, né, o movimento madeira tá associado ao GAN, que toma conta o quê? Da nossa habilidade emocional, do nosso trato aparelho reprodutor feminino, da própria vesícula, né, a vesícula, ela é o órgão da indecisão, então, se você é muito indeciso, tem que tonificar, que tem que tratar a vesícula, toma conta das mamas também, né, um pouco, das unhas, né, e, pra terminar, então, tem uma parte que é a parte do yang, ou seja, a parte da nossa mente, que nós somos um gerar, né, gente, de boas emoções, boas memórias, e memórias ruins, né, com emoções ruins, porque nem tudo são pérolas na nossa vida, tá? E conforme a história que a gente vai escrevendo, né, ou seja, as experiências emocionais que a gente vai passando, a gente vai escrevendo uma história e, portanto, a gente vai somatizar, né, dependendo do significado que a gente tem. Então, nós recebemos uma vez uma paciente, aí da, vinda da oftalma, que ela teve Steven Johnson e ela descolou a retina, ela perdeu, eu não vou falar nem 100%, é 200%, né, da visão dela, e pra ela foi muito difícil, e quando a gente, a gente tem um bloatório, né, de que mental, de medicina emocional que a gente fala, e sabe qual é a história dela, né, então o olho tá muito associado ao sentido do ver, né, mas não é só do ver, é do enxergar, né, do que eu também não quero encarar, tá? E o que que ela não queria encarar? Ela sempre foi uma mulher muito vistosa, muito bonita, muito gostosa, né, teve vários aí amantes, e a mãe dela, quando ela descobriu que ela tinha mais namorados do que a mãe acha que seria adequado, começou a xingar ela de vagabunda, de você dar prostituta, que você não é de boa índole, a mãe de uma geração, né, anterior e etc, e ela não se conformou da mãe estar agredindo, né, ela dessa forma e não perceber que ela só tava querendo, enfim, viver a juventude dela e namorar e que ela gostava de ser vista, de ser elogiada, porque ela nunca teve elogio da mãe, né, então ela projetou essa necessidade aí para os homens que ela se elogiasse e tal. Então, assim, quando ela teve Steven Johnson, a principal manifestação que ela teve foi ocular, né, promovendo aí o descolamento de retina e etc. Então, essa, dependendo do significado que a gente dá pra aquele acontecimento, pra aquele fato, pra aquele sofrimento, é aí que a gente vai somatizar no caso dela, né, ela não quis enxergá-la, não quis encarar que a mãe dela tava fazendo isso com ela. Deu pra entender? Então, quando a gente tem, né, a manifestação das doenças de hoje, além de tudo que a gente tá conversando na medicina tradicional chinesa, perguntem, né, o que que foi que levou, né, a esse paciente ou essa paciente, né, tá manifestando, né, essa doença, esse sintoma, né, e encarem a doença como esse sintoma hoje, né, então, ela vai escrevendo, é o fenômeno de sensibilização da emoção ruim que a gente chama, ou então, foi uma baita de uma emoção aguda e ruim mesmo e que eclode já a doença, tá bom? Então, tenham esse pensamento também. Então, eu quero terminar aqui agradecendo todos vocês, né, aqui é uma foto do professor com o Dalai Lama, quando a Unifesp, ela promoveu o encontro de ciência e espiritualidade em 2000 e, não lembro se é 2004, 2007, enfim, e aí o professor foi um dos chamados, né, pra compor a banca, né, ou seja, pra compor a mesa que receberia, né, o Dalai Lama e o professor, ele teve uma audiência em particular com o Dalai Lama porque ele ficou maravilhado e queria saber do professor como é que ele conseguiu levar a medicina oriental, medicina tradicional chinesa e colocar isso de forma gratuita pra aquele bando de gente que a gente atende, né, e no SUS de forma gratuita ainda, né, e ele ficou, assim, completamente maravilhado e o professor, né, que apesar dele ser muito, pra quem o conhece, né, Renato, ele é muito calado, muito oriental, né, ele perguntou qual era pro Dalai Lama qual seria o motivo, ele falou pro Dalai, né, emoção causa doença, né, ele falou causa, causa sofrimento, causa, como tratar, né, aí o Dalai Lama falou, não sei, portanto é que hoje o Dalai Lama desenvolveu um aplicativo pra tratar das emoções, não sei se vocês conhecem, né, aí o professor de Sal falou, eu sei, que é o que mental que a gente tem no ambulatório desde 1996, né, na escola, pra atender todas as questões emocionais, as somatizações com a visão, né, claro, da medicina neuropsico-imuno-endócrina, que a gente tanto sabe, incorporando, né, os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, tá bom? Gente, eu acho que era isso, me desculpem, falei pra caramba, mora em 40, meu Deus, quem quiser fazer alguma pergunta, tô à disposição, obrigada, Renato, mais uma vez pela oportunidade, desculpem se eu me alonguei demais, viu? Uma hora e 40, que pareceu 10 minutos, que bom, estava muito bom, que bom, gostam mais, se deliciando aí, com a sua aula, por enquanto, a gente ainda não recebeu, você até comentou, é que estão pedindo uma literatura básica pra estudar, conhecer, enfim, algo que você pudesse ajudar a turma. Eu vou mandar algumas sugestões de livros. Vai o Renato. Não, mas não precisa ser um livrão desse tamanho. Eu vou dar uma surra nesse Renato, viu? Qualquer dia. Mas, a gente tem um capítulo, se interessar a vocês, somente a, eu vou mandar uma parte da nossa pochila, da nossa especialização, que é essa parte bem inicial dos movimentos que eu estava falando, e um capítulo de livro, que como a gente foi o autor, a gente consegue, a gente tem um livro que chama Guia Anduatorial de Acupuntura da Unifesp, que a Unifesp fez, junto com a editora Manoli, vários dos, vários doatórios. Põe no chat depois para a gente ou o Renato coloca. Mas aí eu coloco também o capítulo do livro. Eu vou ver se eu consigo o PDF para vocês. Ah, ótimo. Então, eu mando para o Renato uma parte da pochila da especialização e eu tento pegar o capítulo da Unifesp do olho, que tem olho seco, tem dor ocular, conjuntivite, etc. É um livro de pracupuntura, né, gente? Pracupunturiatra, né? Sim. Tá? E... Fala, fala, Renato. Só duas coisinhas aproveitando já, então. Primeiro, quais são os casos de oftalmologia que vocês mais atendem e qual o nível de sucesso que vocês têm para nos indicar alguma coisinha? E um comentário na oftalmologia, eu já peguei, uma vez eu peguei um caso de uma pessoa com olho vermelho, meio crônico, mas não tinha nada assim de especial, não tinha nenhuma outra alteração oftalmológica que justificasse aquele vermelho crônico dele. Até que eu perguntei para ele uma certa vez e passou alguma raiva, passou algum problema assim, ele passou a pensar, é, passei. Quer dizer, é uma relação do fígado que é órgão da raiva e tudo mais. Na própria superior também do calásio, né, e do basto pâncreas, que é da preocupação. Então, aí tem muita preocupação dos pacientes que tem o estresse ligado a isso. Se a gente for pra falar do ponto de vista sistêmico, qualquer coisa que precise de analgesia, né, e anti-inflamatório do nosso corticoide natural, a acupuntura, ela é fantástica pra isso. É claro que sempre existem pontos locais que acabam otimizando, né, esse, por exemplo, patologia no ocular, diferente do ouvido que é diferente do joelho, né, e aí tem que entender um pouco mais de acupuntura, mas existem vários microsistemas que são muito interessantes, né, que se vocês tiverem interesse, eu posso até preparar uma aula mais direcionada pra vocês de microsistemas, né, porque a gente faz muito acupuntura de pronto-atendimento, ou seja, a gente tem na escola um pronto-atendimento que a pessoa pode chegar de segunda a sexta-feira, abrir ficha até as dez horas da manhã, né, por causa da pandemia, a gente não tá funcionando o dia todo e a gente abre ficha até as dez horas da manhã. Então, até o meio-dia, a gente tem que dar conta do mundaréu de gente que vem, né, e de tarde a gente tá funcionando o ambulatório, se vocês quiserem caminhar sempre das oito às dez lá no José de Magalhães, 340, tá? Talvez também me ocorreu, né, assim, você deu uma brecha aí no meio da sua aula, por isso que eu vou ser atrevida o suficiente pra falar, e eu e o Renato, assim, falando em atrevimento, né, nossa ideia é ter um ambulatório de integrativa, talvez a gente pudesse até ter uma escala, vamos dizer, um rodízio de quem tivesse interesse, lógico, a gente espera essa pandemia, espera a coisa acalmar também, e aí que pudéssemos fazer um, uma troca aí de, de compreensão, de conhecimento, né, o que você acha? Sim, pode, se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma escala, Renato, de ir lá pro PA, que é o mais legal, né, porque o efeito, ele é imediato, né, e pro ambulatório é aquela doença crônica, síndromes energéticas, etc., se for um por vez, das oito ao meio-dia, né, eu consigo recebê-los, de forma escalonada, não dá pra, vamos todo mundo ali, não dá. Não, mas a gente faria realmente uma escala, de quem tiver interesse, de repente, até, a gente pode, assim, conforme a disponibilidade, por exemplo, discutir um paciente, por exemplo, ou levar um paciente, algum caso, alguma coisa, pra ser tratado com vocês, por favor, pode encaminhar, discutir, né, acho que essa porta aí aberta seria muito legal pra gente, eu não, há milênios atrás falei, nós tentamos, com a Ruth, eu não sei se você lembra da Ruth, ela ficou lá no ambulatório, a gente acabou fazendo trabalho junto com vocês, foram apresentados no congresso, isso, e não foram adiante, né, assim, mas eu até gostaria de retomar, porque foi tão, tão legal, assim, que aí a Ruth saiu, e a gente acabou não tendo ninguém, por mais que eu tenha vontade, eu não tenho tantos tentáculos quanto um polvo, assim. Mas pra isso que serve residente também, residente quem faz a contratuação, cara. Sem dúvida, mas vai ser bem legal retomar isso aí, e assim, aproveitando aqui duas perguntas, o livro, o Renato já ficou de passar, mas estão pedindo pra você falar sobre o óleo de calêndula no cordeiro, e também sobre o tratamento do COVID. Então, se você puder comentar um pouquinho, na realidade, falando fitoterápico pra COVID. Quem é que ficou curiosa aqui? A Larissa. Então, existe, eu vou colocar aqui, se vocês digitarem na, ai, agora que eu vi que eu tô respondendo só com uma pessoa, peraí, mapa de evidências, digita assim no Google, mapa de evidências da acupuntura, que vai vir aquele endereço lá que eu mostrei pra vocês, tá? Na verdade, vocês voltem uma página antes, quando vocês caírem lá na BVS, porque eles fizeram parceria com a Bireme, então tem um consórcio de práticas integrativas junto com a Bireme, nossa, da escola, que produziu esse mapa de evidências, então esse mapa de evidências tem a Ayurveda, em Antroposofia, e peça uma aula a mais pro professor Ricardo pra ele apresentar isso que é, e me chama pra aula, que eu adoro assistir essa aula dele, gente, faz favor, viu, Renato, não esqueça de mim, lembre-se de mim, e que vocês podem ver os diversos trabalhos e a, quando você clica, né, então tem evidência em Xeroftalmia, e embaixo ele lista quais foram as revisões que eles utilizaram, então dá pra você acessar, né, esses trabalhos, tá, gente, é muito interessante, então tem pra meditação, tem pra, pra fitoterapia, e tem um exclusivo para Covid, de acupuntura, de medicina transicional, de fitoterapia, e de plantas medicinais, tá, então a Larissa que teve essa, não, a Larissa perguntou do Ordeolo, alguém perguntou do, ah, foi a Larissa mesmo, foi a Larissa, então eles produziram também, que vai sair uma nova atualização agora, que é o professor Ricardo Guelmo, também me chama pra essa aula, parte pra ele dar aula, dessas evidências nesses sistemas médicos antigos, né, que a gente chama, que são a Ayurveda, antroposofia, medicina tradicional chinesa, tá, em relação à fitoterapia por Covid, a gente tem uma questão, especialmente aqui no Brasil, que, primeiro, não tem uma, eles estão votando, né, já tem estabelecido que pra você produzir o fitoterapia aqui no Brasil, com insumos vindo da China, eles são, eles, você precisa ser uma indústria, ou seja, você precisa estar na qualidade de indústria, né, ele não entra no Brasil, esses insumos, ele é como medicamento, e sim como chá e produtos alimentícios, o que, por um lado, é bom, facilita a importação e, por outro lado, não tem a regulamentação, até muito pouco tempo atrás, né, a fitoterapia que você comprava, você não entendia nem o que estava escrito, a não ser que você soubesse ler, né, em chinês, em mandarim, porque você tinha que acreditar naquela etiqueta, e muitos dos pacientes acabavam fazendo o cushing, porque tinha muito corticoide, então, por não ter regulamentação, né, eles colocavam o corticoide claro que são os laboratórios clandestinos de lá, para vender, né, para um preço mais barato, então, a gente também tem que tomar cuidado. Hoje, a gente conta com quatro ou cinco farmácias, né, que são especializadas, em fitoterapia chinesa, que são regulamentadas, e etc. Eu não saberia de cabeça passar todos os nomes, porque, assim, o COVID, ele é considerado um vírus do tipo Y, então, ele aprofunda rapidamente, ele ganha, né, e a gente classifica em camadas, ele invade a camada mais profunda, e é por isso que ele dá esse efeito inflamatório, né, de rebote, para muita gente. Então, essa questão da imunidade, quem tem uma imunidade boa, que consegue segurar a invasão, né, do vírus, aí, para as camadas mais profundas, é aquele cara que vai ter aquela sintomatologia leve, só respiratória, etc. Agora, quem já tem, né, uma debilidade, pode até ser do ponto de vista energético, que a gente fala, pô, aquele cara era saudável, ia para a academia, não tinha nada, isso do ponto de vista ocidental, né, do ponto de vista da medicina chinesa, todos nós somos adoecidos já, ponto final, todo mundo doente aqui, tá, gente, então, isso é o que faz aprofundar mais rapidamente, ou menos, né, então, existem vários fitoterápicos, que foram, várias fórmulas, né, que foram utilizadas, e o que brecou o COVID na China, foi isso, tá, existe uma grande discussão, né, e aí a gente não sabe, eu acho que, eu posso falar mais abertamente com vocês, o quanto é interessante ou não interessante para a nossa indústria farmacêutica, eu vou colocar assim, como ocidental, né, ter uma alternativa, que é o fitoterápico, que seja, enfim, chinês, antroposófico, homeopático, não sei o quê, né, agora, o que é esquisito, a gente nunca, não ter um, um remédio, gente, um time full da vida para combater esse COVID, até agora, né, com muito menos, a gente conseguiu criar algo, enfim. Considerando, né, que essa semana, dois indivíduos foram para o espaço, né, a gente começa a duvidar um pouco de algumas coisas, só para fazer uma brincadeira. E o que eu falo é o seguinte, se você entra em qualquer página, a gente digita no Google, COVID na China, e se você, né, o Brasil aumenta, Estados Unidos aumenta, a Índia aumenta, a África aumenta, e o da China está escrito ali, estacionou, 4.900, não sei quantos casos, ponto, acabou, acabou, parou, entende? Então, algo aconteceu ali. Jurar que foi a fitoterapia, não sei se isso também é uma grande propaganda de laboratórios chineses, também, eu não... Hoje eu já não falo, eu não acredito em mais nada, e eu não duvido de mais nada, eu estou nessa situação. idem, eu estou candidata a ganhar a loteria da passagem para o espaço lá, do inglês doido, porque realmente o mundo está de perna para o ar, ponto a cabeça. Eu acho que, é assim, a Covid veio mostrar uma série de coisas para a gente, incluindo a nossa fraqueza, e a nossa incompetência de lutar com o vírus, se a gente pegar outros... Um exemplo é o herpes, que a gente vê todo dia, e não sabe o que faz com ele, a gente vê muita coisa grave relacionada ao herpes. A gente pega muito paciente vindo da casinha da dor, não vindo do oftalmo, mas vindo da casinha da dor, com herpes, trigemilogia, herpes com manifestação ocular, tudo indo fazer acompanhamento lá, com a gente modulador, lá na acupuntura. Esse foi um estudo que a gente fez com a Ruth, porque a acupuntura para a dor, e eu lembro muito bem do doutor Issal, assim, paixão por ele também, eu vi que você o admira muito, e realmente a história da dor, acho que muito essa associação também com a ortopedia, em função de tratamento de dor, essas coisas, é fantástico, quer dizer, para qualquer tipo de dor, eu acho que tem uma indicação absolutamente boa. inclusive, se vocês me permitirem, tem um videozinho, que é antigo, ele foi feito lá na casinha da plástica, de cirurgia, cuja anestesia foi para a acupuntura, dá para eu passar, Renato, um minutinho? Dá. Então, tá, peraí, deixa eu só abrir aqui a apresentação, deixar lá no jeito, que eu já estava no jeito, eu só preciso achar. Apresentação. Olha. Aqui. Então, eu vou compartilhar. Depois tem uma outra pergunta aqui, para você falar sobre acupuntura, em doenças crônicas oculares, e a relação dores cefaleia e dores emocionais. Tá, falo sim. Ó, então, isso daqui, ah não, não foi essa não, desculpa. Ah, aqui. Isso daqui, são dois professores que foram convidados, são franceses, Na verdade, são vietnamitas erradicados lá na França, vieram, aqui a doutora Lídia Massaco Ferreira da Plástica, e isso foi na ocasião de um congresso, né, que a gente fez na Unifesp, e eles estão colocando os pontos de acupuntura e ligando o aparelho de eletroestímulo. Aqui está o cirurgião testando a sensibilidade, né, para justamente a exérise de um lipoma no ombro esquerdo, um lipoma grande, e a analgesia vai ser somente por acupuntura, tá? Ele até está colocando agulha, porque não está doendo mesmo, não tem certeza, imagina cortar com bisturi, né, e a mulher sentir alguma coisa. Então, ela fala que não, aqui a gente está ligando os eletrodos, né, de eletroestimulação, porque a gente sabe que com o tempo, né, acaba tendo uma resistência, e, portanto, a gente tem que colocar em corrente alternada, que a gente chama. aqui está o doutor Vangui, falecido também, ele está estimulando manualmente, mas depois vai ligar os eletrodos. Aqui é o ponto clássico para dor de dente, dor de cabeça, tudo que for dor, você pode pegar esse ponto de G4. e agora se preparou o campo cirúrgico, sem analgésico, anestésico nenhum, tá, gente? Tudo isso é só por acupuntura. Vejam que é um corte grande. Jesus. Jesus, né? O anterior é do lipoma, também é de uma ginecomastia. Mas quando vocês virem o tamanho do lipoma, vocês vão falar, e a paciente está lá viva, a doutora ali já toda hora, você está bem, você está vivo, está respirando, né, debaixo de tudo, estou aplicando cirúrgico. Então, para oftalmo, ela teria muita aplicação, né, se a pessoa, por exemplo, não pode usar um anestésico. Então, tirou lá o lipoma. Agora ele está, inclusive, testando se a paciente sente alguma dor ainda, está lá cutucando ela. E agora ele vai suturar. Mas a própria acupuntura, né, Márcia, começou a ser mais conhecida no Ocidente em uma viagem da comitia americana lá para a China, né, que é um dos componentes da equipe que teve uma apendicite lá. Foi operado, aí, olha, o tamanho do lipoma. E aí foi operado com a anestesia também, por acupuntura. O pessoal ficou espantado aqui no Ocidente, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, aí está a doutora Lídia falando ali, né, né, né. E aqui, como eu mostrei na aula, né, o tórax aberto ali, a analgesia 100% só de acupuntura. Então, para pequenas cirurgias, ou para grandes cirurgias, né, mas tem um componente cultural, claro, de sentir dor. A dor, ela é sempre uma experiência subjetiva, né, que tem um componente emocional e cultural. Existem vídeos, por exemplo, de analgesia de parto, né, só por acupuntura, o Renato sabe. E, enfim, eu acho que o campo é vasto. Tem vários pacientes que podem se beneficiar, pacientes idosos, pacientes alérgicos, pacientes gestantes, por exemplo, que precisem fazer, né, procedimentos. Se quiser, a gente também pode fazer isso. Seria bastante interessante. A gente tem o maior interesse de fazer isso, né, porque acupuntura a gente tem, a gente não opera, né, mas tem uns alunos fazendo colestesté ou as videolaparoscopias, né, que precisam fazer, esse vídeo ginecológico, tudo com acupuntura. Então, se vocês quiserem, a gente pode também fazer. Em relação à calêndula, Zoracélia e Ana Lúcia e tal, ó, o que eu, como eu falei, a experiência minha pessoal foi com o óleo de calêndula, foi o da veleda, tá? E o que eu fazia? Eu pegava, colocava num cotonete, porque besuntar aqui, depois a criança passa, o dedo, o coça, o olho, etc., né, não é legal. Então, eu passava com o cotonete, bebia mesmo e passava bem em cima do tersol. Gente, o que eu lutei durante dois anos, quase dois anos e meio, não deu uma semana, nunca mais teve tersol. Nunca mais. Eu não sei explicar, não me perguntem o porquê o da calêndula, o porquê, eu não sei explicar, talvez o professor Ricardo saiba, né, a fisiopatologia ali da, não, fisiopatologia não, o mecanismo de ação ali da calêndula, mas o que funcionou foi isso. Olha, simplesmente lubrificar, que também, obviamente, é uma das orientações, não adiantou, tá? Ele tava tão alérgico que ele fazia alergia a qualquer pomada, a qualquer colírio que eu colocasse, assim, a ponto de, nossa, de ter dois ou três tersóis, né, um em cima, outro embaixo, outro do lado, outro do outro, assim, era permanente, tá? O Tronivan deu aula, pra você ter uma ideia, deu aula com o ordão dele, assim, casos resistentes. E, só uma colocação também, Cris, uma vez, eu fiz um trabalho recentemente aqui na ABC, pacientes que iam pra refrativa, e um grupo de pacientes, a gente pegava alguns pontos, G4 especialmente, né, e outro grupo não, sabe? E os pacientes que tiveram esse ponto pego, tiveram uma sensação muito mais confortável na cirurgia do que outro grupo. Exato. Exato. Para as próprias injeções intravíteras, né, deve ser legal, porque se você consegue, pelo menos, controlar o estresse e tirar a dor, porque, ainda que, muitas vezes, seja de graça, injeção no olho, só de falar, eu já tive um paciente que desmaiou quando eu estava contando para ele que fazia injeção no olho, o cara caiu desmaiado, quer dizer, eu acho que talvez, sei lá, para mim, eu acho muito aflitivo qualquer coisa no olho, as pessoas usam, se você pegar, por exemplo, quem não assistiu Laranja Mecânica, né, qual que era a tortura lá, o negócio do olho lá, aquela coisa horrorosa, e assim, muitas outras coisas, quer dizer, virou símbolo de tortura, é muito complicado, e aí você dá um conforto para a pessoa, quando você vai, tem gente que desmaia para fazer tonometria, né, no consultório, que não deixa medir a pressão do olho, você, imagina uma injeção, então, assim, se você tiver um domínio, uma técnica, né, para fazer uma acupuntura, nossa, deve ajudar um monte, a gente podia fazer um trabalho para ver isso. Com certeza, e para a diminuição da pressão interocular também, né, tem vários pontos para diminuir, claro que, assim, a pressão ocular, ela não é exclusiva, né, do aumento da pressão, muitas das vezes, ela não é exclusiva só do olho, né, isso é uma questão sistêmica, mas, assim, tem pontos locais que dá para, então, até para a gente poder desenhar esse trabalho, tem gente que fica na fila de espera, não sei como é que está a questão da cirurgia de vocês, só isso já dá aquela divisão do trabalho do grupo controle, né, e do grupo acupuntura do grupo controle, porque a grande maioria dos trabalhos que nós estamos fazendo é isso, aproveitando que está todo mundo em fila de espera, né, porque a cirurgia letiva ficou todo mundo para fora, então, a gente está pegando os pacientes da fila e está vendo o que acontece, né, essa é um pouco a proposta que as disciplinas têm aceito, tá? Que legal. Márcia, estão pedindo também se você disponibiliza um contato seu? Claro. Claro. É esse óleo mesmo, quem colocou, Fátima, é esse mesmo, o Calíndula Baby, não é o Calíndula Normal, tem que ser o Calíndula Baby, bem lembrado. Calíndula Baby, vou colocar também o meu celular, pode dar um oi, dizendo que você, dá pós do Renato, eu tenho um grupo que se chama Acupunturando, que eu chamo de Acupunturando Médico, né, que quem não é acupunturista pode fazer parte, lá a gente compartilha os webinars que a gente dá semanalmente, para quem quiser saber um pouquinho mais, a gente sempre compartilha uma outra aula, né, da pós-graduação que a gente dá, essa semana teve duas aulas da Liga de Acupuntura, a gente vai compartilhando, então, quem quiser fazer parte, é só me mandar um oi, fala que é da pós, daqui do oftalmo, que eu coloco nesse grupo, tá? Eu mesmo assisti a aula aqui, mas assisti uma aula essa semana, porque eu estou nesse acordo, muito bom, né? Às vezes, se eu dou aula na Liga, às vezes são os residentes, porque a gente bota os residentes para dar aula, né? E essa semana, a gente tem aula do, no sábado, eu vou abrir, a parte da manhã, tem aula do Quimental, que é esse curso de emocional, né? Que a gente, a gente dá e fala da questão dessa história emocional, que a gente vai escrevendo, o impacto disso, não é exclusivo para o olho, obviamente, eles estão no terceiro módulo, mas pode, pode, ai, Rosana, tudo bom, Rosana, como você está? Muito tempo, conheço, vou, volte, volte, volte para a gente. Eu acho que vai ser muito importante essa interatividade, essa interação do nosso setor com o teu, quer dizer, eu acho que vai ser bem legal, né, Renato? Vamos fazer um ambulatório de integrativo. Vamos. Nossa, é o próximo passo, quer dizer, eu acho que... Vamos somar esforços aí, porque não é fácil. Tem um grupo aqui também que queira participar, que já pode começar... É, se movimentar aí, né, já tem gente super agitada aí. E, falou um pouquinho mais, alguém perguntou, a Cristina, eu vou te falando sobre a parte dos distúrbios emocionais, como é que você vê nos olhos, que é um órgão de sentidos, né, como é que você vê a parte emocional, que a gente pega muito no consultório, não dá atenção a isso, né? Exato, exato. Então, veja que assim, o olho é um dos, é um dos sentidos nossos que garante a nossa sobrevivência. Então, ele também está associado a questões onde você tem que sobreviver. E veja que não é uma sobrevivência no sentido de ameaça física, nem sempre é, né? Mas a gente pega, por exemplo, pessoas que perderam subitamente a visão, né, quando houve uma tentativa de assédio, sendo que a pessoa já tinha uma história de assédio na infância, né? A gente sabe que são várias patologias, né? Então, o meu mestrado foi em que mental, né, a questão emocional e vitíligo e obesidade, né? Então, muitos dos pacientes faziam vitíligo, a primeira mancha era no olho, por quê? porque a criança ou, enfim, a mulher, ela viu a traição. Então, tudo que está relacionado ao ver, ao enxergar, a sobreviver também, porque, gente, visão e audição é o que garantem a nossa sobrevivência também, né? Tanto é que se um cachorrinho nasce cego, por exemplo, a mãe ou come o filhote ou abandona para morrer, porque é um ser que não tem condições de sobreviver, né? Pensando na natureza, né? Então, a gente também. Então, tem o sentido de encarar, né? Porque a gente encara com os olhos, né? É o famoso ver, enxergar e encarar, tá? Então, perguntem para o paciente de vocês. Vocês vão ver também que a doença ocular, ela é parte de um quadro sistêmico também, né? Então, a gente vira especialista, mas a gente tem que lembrar do contexto, né? Total. Não é só que, ah, o cara tem hipertensão, ele vai ter hipertensão ocular. Não, é o contexto maior. Então, como eu falei, a medicina chinesa, o recurso que ela tem é, ah, o gã, o fígado, ele toma conta do olho, da articulação, do ligamento, do sistema reprodutor feminino, não sei o que, etc. E a sua interação, por exemplo, a gente sabe que alterações no olho, por exemplo, que são crianças, né? Eu sempre, a gente sempre fica de olho alterações, até de refração no olho em crianças, que são asmáticas, por exemplo. porque a gente tem uma relação entre fígado e pulmão, né? Então, doenças de pele ou doenças pulmão, né? Ou bebecheador e etc. Bebês que nascem prematuros, né? O meu, o doutor Benjamin Coppa, meu filho, que é o pediatra do meu filho, né? Ele tem uma experiência com os prematuros, né? Mais do que ninguém. Então, esses pacientezinhos, por exemplo, ajudar a tonificar o fígado que já nasceu imaturo, e a gente sabe que tem a retinopatia da prematuridade, etc, etc. Puxa, a gente pode estar ajudando que esses pacientes, eles tenham uma visão melhor, enfim, uma qualidade de visão melhor e etc, etc. Tá? Acho que... Muito legal, né, Renato? Todos convidados, viu, gente? Pra ir lá no ambulatório, é só se organizar que dá pra ir. Eu faço questão que vocês possam... Perguntar a sua parte emocional, de coisas assim, ainda mais hoje em dia, né? Perguntar com algum tipo de problema. Os olhos têm, assim, essa função realmente, né? Tem... Ele exterioriza, ele demonstra isso daí mesmo, né? Sim, sim. E os olhos, gente, a percepção do indivíduo, eu acho que é importante também mencionar, isso que o Renato está falando, é importante mencionar. Tem gente que é mais visual, é mais auditivo, é mais somestésico. Então, dependendo dessa predominância, ele também está mais propenso a fazer patologias do olho, patologias do ouvido, por exemplo, o zumbido. Zumbido é a doença de quem não quer escutar, é quem tem alguém. O professor sempre falava, né? Que tem... Se é em homem, que é mais comum em homem também, né? É que ele tem a mulher chata em casa que fica... Aí ele põe o zumbido ali. O professor acaba com a nossa raça, viu, meninas? Não conhece divórcio, né? Não, porque... A patologia é tão ali do relacionamento que, assim, você prefere ficar junto e sofrendo, né? Que essa é a forma com que eles interagem, né? Mas a acupuntura melhora o zumbido, assim? Melhora. É mesmo? Melhora. Agora, quanto mais cedo você iniciar, melhor, né? Porque a gente sabe que há uma deteriorização realmente. quando a gente degenera a estrutura é mais difícil da gente recuperar de quando a gente tá num nível funcional, né? Então, na mesma coisa que o olho. A inflamação, por exemplo, é algo funcional. Agora, já teve descolamento de retina, por exemplo. Essa semana, eu atendi uma paciente, ela teve descolamento de retina súbito, sem causa nenhuma. Aí, o que aconteceu? Ela até falou, olha, minha mãe perdeu a visão por diabetes, a avó também perdeu a visão por diabetes, que também é um pouco raro, né? Perdeu hoje a visão em dia por causa de diabetes, tem tanto recurso, né? Mas, ok. O que aconteceu? Investigando emocional, qual que é a história emocional dela? Ela descobriu, este ano, nós estamos em julho, em maio, ela fechou o diagnóstico de autismo na filhinha dela, primogênita. E aí, essa idade, que a menina tem seis anos, foi a mesma idade que a mãe fez. Todo mundo, eles moravam na casa dos avós, na casa da sogra, e a sogra começou a brigar com a mãe, a mãe com a nora, a mãe dela começou a brigar com a avó e falou, não, então nós vamos mudar. E com essa mudança, eles passaram várias necessidades, e ela botou a mãe, essa paciente, a minha, que foi procurar no consultório, que fez o descolamento de retina, para ficar fazendo o seu trabalho doméstico aos seis anos. E aí, a queixa dela é que a minha mãe não enxerga o que ela está fazendo comigo, eu sou uma criança de seis anos, e eu tenho que ficar varrendo a casa, ajudando a fazer comida, eu não tenho força para isso, no tratamento, é isso que veio. E esse foi o momento de descolar a retina dela. Quer dizer, é um princípio meio igual a medicina funcional, você procura a causa da doença. Então, assim, eu fiz essa pergunta para o nosso médico, especialista em Ayurveda, e aí todo mundo riu de mim também, vou fazer a mesma pergunta para você. Quanto tempo demora a sua consulta? Quanto tempo, em média, você fica com o seu paciente? Primeira vez, cheguei lá, na doutora Marcia, estou fazendo a minha consulta. Você tem um formulário, você tem um guia, uma rotina, você fica horas com o paciente, você manda voltar outro dia, como é que é a rotina do especialista? Então, assim, eu vou falar o que a maioria das pessoas fazem porque eu sou um pouco a exceção, né? Então, a consulta de acupuntura, ela, em padrão, o pessoal se programa para durar 50 minutos entre a anamnese e a aplicação, tá? Então, mais ou menos meia hora para a entrevista para a anamnese, tem que ser muito bom de fazer diagnóstico, né? E mais 30 minutos de aplicação, tá? E nos outros retornos, né? Que são as sessões que a gente chama de sessão de acupuntura, você acaba até cumprimentando a história, tá? Quando eu atendo acupuntura e é adulto, eu, em geral, eu procuro, né? É um policiamento que a minha secretária ficou o tempo todo batendo ali porque o paciente ele não fica, ele não consegue ficar três horas com você, ele não gosta, né? Mas, quando é poricultura, ou quando é uma consulta de equimental, ou, eu sempre pergunto, quando eu vejo que a história é mais complicada, eu falo, quanto tempo você tem? E aí, eu interrompo, eu falo, a minha consulta não terminou, eu vou te agulhar, mas eu preciso continuar, então, da próxima vez que você voltar, você vai ter que me dar. Poricultura, poricultura com a medicina chinesa, claro, né? Eu demoro de duas horas a duas horas e meia, por quê? Porque, primeiro, para estabelecer o vínculo de gente médico-paciente, relação médico-paciente, você não estabelece em 15 minutos, vocês vão me desculpar. Você pode ser o cara mais bobado do Instagram, a pessoa pode vir querendo te consultar, ela te espera um ano, mas, assim, não é assim que você estabelece. Segundo, por mais apurado que você tenha os seus métodos de diagnóstico, e aí a gente também utiliza a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso tudo, não dá para você fazer um bom diagnóstico. Então, a medicina chinesa, ela fala o seguinte, que o médico, é comum para não falar, o médico pede chinelo, né? Ele faz o rasteiro, né? Que é nós, né? A gente faz o diagnóstico o quê? Perguntando, palpando, interrogando, auscultando e tal. E o médico sabe, ele faz o diagnóstico só de olhar. Isso, para mim, é só doutorizar, né? Que o paciente chega e ele fala, você tem isso, né? Pode tratar aquele ali que essa paciente tem ele, né? Mas, e é por isso que a gente, claro, tem essa habilidade, essa competência de fazer no PA, mas assim, pelo menos uma hora e meia, sem dúvida. Eu não me sinto confortável de fazer menos, mas eu não atendo convênio. Qual a média de aplicação dos pacientes, assim, de fazer a sessão de acupuntura? Então, de vezes, né? Você está perguntando. Então, no SUS, a gente estabelece que são 10 sessões, porque a gente precisa desse turnover, né? No PA, você tem aquele dia, aquele momento. Então, você tem que resolver o problema daquela pessoa agudo ali, né? E é claro que a gente vai estar, se a lombardia, a gente está olhando para a lombalgia, né? A gente não está pensando em todas as doenças que ele pode ter, né? Você tem que dar conta, naqueles 15 minutos, você tem o paciente, tá? Porque a nossa rotatividade é muito grande. Agora, em consultório particular, o que acontece também é que, em geral, 5 sessões se reavalia, 10 sessões se reavalia. E, num consultório, enfim, particular, ou quem tem convênio, o que o pessoal continua é meio que na manutenção. Então, eles acabam vindo a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, ou, né? Eles têm uma alta temporária e quando acontece alguma coisa, eles voltam. Então, meu pai, ele tinha, né, pacientes em consultório, estavam ali com ele 40 anos, que vinham ali uma vez a cada, sei lá, 6 meses, ou quando acontecia alguma coisa, né? E que a forma de tratar, a primeira abordagem era a acupuntura. E aí, por isso que a gente precisa ser médico, porque, frente a uma condição, você precisa avaliar se a acupuntura é o melhor tratamento, você precisa fazer um diagnóstico diferencial ali, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, uma condição cardíaca, infartando ali no PA, é óbvio que a gente tem que mandar para o pronto-socorro, né? Não vamos tratar. Agora, se for uma causa não cardíaca de precordialgia, a gente trata lá no PA sem problema nenhum. Isso. Aí você vê que é interessante que tal qual o doutor Devesa na Ayurveda, como a Márcia hoje, as consultas são demoradas, uma hora e meia, duas horas. E a Márcia falou, não dá para pegar um vínculo em 15 minutos, senão o oftalmologente é muito levado a isso, né? Eu acho, inclusive, que eu estava conversando com os residentes ontem, falando sobre as coisas de trabalho, está complicado para a oftalmologia, por causa dos conflitos, etc. Acho que uma forma de diferenciar um pouquinho, criar um campo de atuação maior e de forma mais rentável, é começar a ver essa parte integrativa mesmo, abordando o paciente como um todo mesmo. Eu sou incapaz de fazer uma consulta rápida, mesmo sendo oftalmologista. Eu não consigo não conhecer o indivíduo e não ter vínculo. É muito interessante. Isso é uma peculiaridade minha, não estou falando que eu estou certa ou que eu estou errada, mas é uma, vamos dizer, uma peculiaridade que eu tenho, que eu sempre tive. Talvez, assim, por isso eu sou tão interessada em tudo, todas essas medicinas integrativas, todas essas formas de compor um todo do atendimento médico. Agora, uma pergunta, tem um monte, quando a gente fala em acupuntura, tem um monte de artista por aí, igual tem, de nutrologia, de... A gente tem até gente que vende olho de águia, mas vamos deixar isso para lá. Agora, tem um monte de vice que pretende fazer acupuntura. Então, por exemplo, sei lá, a palmilha que tem o ponto, não sei o que, a luva, o capacete que faz, não sei o que. Esses devices, eles têm alguma utilidade? Não tem? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, que assim, qualquer área do corpo, ela pode ser um microsistema que a gente chama. Então, a orelha é um microsistema, o pé, que é a reflexologia que muita gente conhece, é um microsistema, a mão, o dedo, é um microsistema. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de ensinar, de capacitar o médico que não é especialista em acupuntura com os microsistemas. Você não vai tratar tudo com a acupuntura, mas uma coisa ou outra você consegue manejar com o microsistema. Então, teoricamente, qualquer região do corpo pode ser um microsistema. Esse aparecimento desses aparelhos, desses aparatos, desses devices, eles vêm também um pouco, o próprio aparelho de eletroestimulação, o laser, eles vêm com a acupuntura contemporânea, quer dizer, eles vêm com a tecnologia, com a modernidade, né? E a gente está numa fase em que as pessoas gostam muito do selfie, do self-service, ou seja, algo que você possa fazer em casa, né? E algo eletrônico, porque o eletrônico é bom, né? Ninguém quer ter o trabalho de fazer alguma... É, né? Eu quero um aparelhinho que faz isso por mim. Então, considerando tudo isso, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, por quê? Existem algumas canetas que são estimuladoras do ponto de acupuntura, né? E que, tudo bem, não tem nenhum estudo comparando eficácia ou efeito, né? Desse aparelho com o outro, mas assim, quando a gente fala de acupuntura, Medicina tradicional chinesa, raiz, vamos colocar assim, né? Esse aspecto energético, ele não é... Esse que a gente fala, que a energia, não é energia elétrica, não é energia de estímulo, não é energia vinda do laser, não é energia... Então, é o T que vem da interação também do... A gente despolariza a agulha de acupuntura. A gente, o médico que faz a agulha de acupuntura, entende, né? Então, a gente precisa. Quando você coloca a copla, né? O eletroestímulo, funciona? Funciona. Igual? A gente sabe que não. Agora, claro, num ambiente cirúrgico, por exemplo, que você precisa, né? Prolongar aquele estímulo, você não tem nem como, né? O campo cirúrgico nem te permite ficar estimulando toda hora na mão todos os pontos. Então, ok, isso é uma vantagem da modernidade, né? Porque se fosse antigamente, ia estar todo mundo chumando os pontinhos, tá? Agora, eu acho que jamais perder, né? De vista, essa questão da interação humana, porque o que conecta com a gente, segundo a medicina chinesa, né? O que faz a gente vivo é esse tal do chi. Então, quando você está fazendo uma massagem, quando você está ingerindo um alimento, quando você está fazendo acupuntura, quando você está praticando ali o tai chi chuan, a gente não está mobilizando o chi e nenhuma máquina faz isso. E é um aspecto mais filosófico. Agora, tudo isso também, não vou falar que é tudo porcaria, né? Mas, se é para estimular, eu sou muito mais ensinar a própria pessoa a fazer uma automassagem, por exemplo, ou que alguém da família faça, que nós estamos falando de interação ser com ser também, que é outra coisa que está sendo colocada para lá, para o lado, né? Então, ao invés de eu pedir uma massagem para o maridão, ó, vem me apertar o ponto da ansiedade, o ponto nas costas, não, eu quero um aparelho que faz isso para mim e eu estou lá, que nem nós somos escravos disso daqui agora, né? Para mim é a mesma coisa, então, qualquer coisa que me impeça de contato humano, eu sou contra. Marcia, e um caso clínico, vamos pensar assim, um paciente que está com uma geração macular ligada à idade, né? Em estágios iniciais ainda, como é que você orientaria pela zona metade chinesa esse paciente para tentar melhorar, evitar que piore esse quadro? O que você orientaria? Então, a degeneração macular, ela também faz parte de um quadro sistêmico, a mesma coisa que está acontecendo no olho, está acontecendo no cérebro, né? E daqui a pouco ele evolui ali com aquela demência, demência vascular, e fala, ah, então é a idade, ah, é o Alzheimer, é a demência da idade, não sei o quê. Então, primeiro a gente trata sistemicamente, né? O que é o chin, que são os vasos, e muitas vezes tem o componente do frio, com formação, né, de enrijecimento, né, dos vasos sanguíneos, tem a questão da condução do próprio impulso nervoso, né, pra lá, em vários dos processos, mas enfim, né? Então, a gente trata, tem que tratar os diversos sistemas que estão comprometidos, e para tratar a degeneração macular, a gente também utiliza aqueles pontos locais, os pontos curiosos, que são muito legais, muito efetivos, viu, Renato, pra tratar. Então, seja o intang, né, que é o ponto que acalma a mente, né, os bebês aqui, o estômago, os ides, o taiang, e tem os microsistemas também, que são muito eficazes pra tratar. Qualquer patologia ocular, né, mas tem que lembrar de tratar o sistêmico também. Isso é importante, e o glaucoma, a mesma coisa também. Glaucoma, a mesma coisa também. Ou seja, dá pra se pensar também nesse tipo de abordagem, nos casos que nós pegamos o consultório crônicos como esses, a gente só passa colírio, alguma coisa desse tipo assim, pode pensar de uma forma mais integral mesmo, mais global. Exato, e por que não otimizar isso, por exemplo, numa consulta que não seja aquela tradicional de 15 minutos que se tem do convênio, 10 minutos, né, que se tem do convênio até de oftalmo, né, e que ele marque uma outra sessão e você possa abordar de forma mais integrativa, né, e fazer alguns pontos de acupuntura, né, como eu falei, dá pra gente ensinar, né, os oftalmonologistas vários pontos que são pertinentes, né, é um pouco, não é receita de bolo, porque você vai ter que fazer o diagnóstico, né, mas é, dá pra lidar com os microsistemas de acupuntura, entendeu, e que vai ajudar, né, e eu acredito muito, né, na somatória das experiências, então, se alguém chegar aqui e falar, olha, acupuntura trata tudo, ou a Ayurveda trata tudo, ou o que eu faço tratar tudo, é mentira, né, então, somando uma coisa e mais a outra, e mais a outra, e mais a outra, eu acho que essa é a verdadeira abordagem que a gente deveria ter com o nosso paciente, né. Não, e essa é a ideia do curso aqui, fundamentalmente, vai-se mostrar pra nossos colegas que existem outras coisas que além de só acolírio e eventualmente cirurgia, quando você sabe, mas, enfim, tem outras possibilidades, e o ideal é que a gente enxergue o paciente, que os olhos fazem parte do corpo humano, no fim das contas, né. Com certeza. E aí, a medicina chinesa por si só é integrativa, porque ela já trata a pessoa como um todo, não tem o oftalbo chinês, né, não tem o néfro chinês, quer dizer, você vai abordar de uma forma geral mesmo, né. Exato, então é bem. E o Cris, e também a Márcia, só pra, variando um pouquinho, ela tem, nesse curso que ela dá, do quimiotal etc, ela tem umas aulas legais sobre a, o filho, a ordem dos filhos, é diferente. Ah, a sequência de nascimento, exato. Cara, a sequência normal, é uma bordagem diferente em cima disso. Acabei de me lembrar de uma, acabei de me lembrar de uma experiência, o professor, quando ele foi fazer a, a, a trocar o cristalino, né, trocar a lente, o pós-operatório, né, você tem que dar corticoide e tal, né, e, e ele descompensava muito o diabetes, né, porque pro diabético, às vezes, um colírio de corticoide ia me servir pra 400, 500, uma coisa, tinha que ser médico, claro, né, porque o paciente normal não diz que eu peço a testemunha. Não faz nada. Então, a modulação da inflamação também, né, e pra diminuir a necessidade do corticoide, número de dias, número de doses, né, e aquela coisa não, a gente modulou com a acupuntura. Pra não, porque a primeira vez, o diabetes foi pra 600, e lá fomos nós ligar pro endócrino, ó, pelo amor de Deus, ó, pra estar usando corticoide, era uma gota, né, porque o fitalma é assim, é uma gota, meia gota, uma gota, mas mesmo assim, o diabetes ia lá, e aí, na outra a gente aprendeu que tinha que ser assim, então, a gente logo, rapidamente começou a fazer os pontos de acupuntura, paramos de usar corticoide, o fitalma quase matou a gente, né, ele teve um surto, ele falou, mas ok, quando a gente, eu vou ver no retorno, tava tudo muito bem, obrigada, né, mas a gente começou a modular com acupuntura. Então, vejam, né, que o alcance, né, que a gente pode combinar as técnicas, né, Então, nossa, agora o pessoal acordou, né, porque, tá chegando, estão perguntando se as crianças aceitam agulha ou se você usa outro estímulo. Não, aceitam sim, quando a gente, a gente não pode ter medo de agulha em criança, especialmente bebês, precisou, faz, o professor tem um trabalho premiado, no TN, natal, com recém-nascidos de alto risco, prevenção de hipoglicemia e de infecção em racinacidos de alto risco. Esse foi usado em estímulo manual dos pontos ting e preveniu, né, a infecção e a ocorrência de hipoglicemia. Mas, por exemplo, chega uma criança com asma, com crise asmática, você para na hora essa crise, vai ficar massageando o ponto de acupuntura? Não, utiliza agulha. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar o uso de agulhas em pediatria. Nasceu, a gente consegue fazer acupuntura, claro que sempre com cautela, nas fontanelas, etc, etc. Por isso que a gente tem, né, eu sou a referência de acupuntura em pediatria, quem for pediatra e quiser também conhecer o nosso ambulatório, tá super convidado às quintas da tarde, tá? A gente pede para a mãe estimular os pontos de acupuntura com massagem, sem dúvida, porque aumenta aquela interação mãe-bebê, né, e a gente pode também colocar sementinhas que a gente usa para aurículo nos pontos de acupuntura em crianças, porque a criança ela não tolera mais do que 10 agulhas, gente. Não é que ela não aguenta, não é que tem uma indicação contra indicação fisiológica, você pode colocar 15, 50 agulhas se quiser, mas eles não aguentam, eles não toleram, tá? E eles gostam muito de acupuntura scalpiana, então o sistema do professor, né, que ele desenvolveu, que são os pontos craniométricos, são muito bem tolerados em criança, tá? Bebês a gente não faz no crânio. Nossa, meu respeito e admiração a quem põe uma agulha na cabeça de uma criança, porque às vezes a gente não consegue pôr um colírio, né, assim, tem, ó, você falou tanto da Nilva, eu, que eu adoro a Nilva, a gente tem uma parceria boa aí pra cirurgia e tudo, eu falo pra ela que a minha admiração por ela é dobrada, porque ela cuida de prematuro, né, aqueles ratinhos lá, e eu não tenho, ela não pera esses ratinhos, eu não tenho coração pra fazer isso, quer dizer, eu sou mole, então, tô admirando você também pelo talento aí, olha. Só colocar o intang lá na sala de espera, né, enquanto tá pingando o colírio, né, pra dilatar, bota aquela agulhinha pequenininha aí, a nato, o intang, que as crianças ficam assim, molinhas, molinhas. Nossa, eu vou aprender, eu resolvi melhor, parei de atender criança, porque realmente, desisti, não é pra mim, mas eu ainda atendo, infelizmente, eu pego as crianças com doença congênita, né, com coisa grave, mas é o que eu preciso examinar, então, eu vou, vou querer aprender sua técnica, com certeza, urgente, porque tá faltando lá no consultório. Agora, tem uma pergunta aqui em relação a, se a acupuntura melhora zumbido por neurinômado acústico, e se tem aplicação em ronco. Então, ó, ronco tem uma tese de mestrado e doutorado feita aí na escola, é pra apneia e ronco, apneia do sono e ronco, tá? Especialmente tem um ponto, são vários pontos, claro, que você tem que tratar o rim, o causador disso é o rim, olha só que interessante, né? E tem um ponto que é fundamental pra tratar a apneia do sono e ronco, que é o ponto VC23 aqui, perto da fúrcula, né? Que é o ponto de concentração da energia do rim. Se você fizer qualquer outro tratamento, então, tem várias combinações aí, o Renato sabe, mas se não fizer a VC23, não melhora, tá? Melhora bastante. Agora, claro, a gente precisa melhorar os outros fatores, né? O sobrepeso, aquela questão da adenoide, nananã. Mas, assim, de novo, quanto mais precocemente você começar, melhor. Em relação ao zumbido, né? Melhora, sim, e quanto mais, na otorrinho, tem o doutor Hector Onishi, que faz acupuntura também, ele fez curso com o professor, tem um ambulatório só de zumbido, que ele faz acupuntura lá também, tá? A gente, no nosso ambulatório, a gente trata, e eles também, lá no ambulatório de otorrino, tá? Melhora, sim. Agora, o zumbido, pra medicina chinesa, ele tem várias causas, né? E muitas das vezes, o zumbido, ele aparece após alguma intervenção, por incrível que pareça, né? Então, precisa, como eu falei, precisa tratar sistemicamente. O zumbido, né? A orelha, ele tá associado à energia dos rins. Então, você tem que tratar essa deficiência dos rins, e, portanto, também tem que tratar o fígado, que é o movimento subsequente, que pode participar aí no zumbido. Então, tem gente que, quando tá muito cansado, sente um zzzz, né? Quando você tá muito cansado. Isso é por vazio que a gente fala, quando você tem um déficit aí de energia, tá? Agora, tem gente que tá muito agitada, muito nervosa, e começa a ter aquele apito, né? que é uma outra forma de zumbido, tá? Então, a gente tem que tratar as causas diferentes aí. Põe o contato do colega Otorrino, pra quem tá perguntando aí, é... o nome, aí as pessoas... Ambulatório de zumbido da Otorrino, da Unifesp. Pronto. Interessante a energia, né, Marta? São os rins, a energia ancestral, né? A energia do indivíduo também. Por isso, gente, que quanto mais cedo a criança adoece, né? Quanto mais cedo o indivíduo adoece, né? Isso quer dizer que a energia ancestral, ou seja, o que veio do espermatozoide e do óvulo, né? Que, além de a gente receber o material genético, a gente recebe essa energia ancestral, né? Que o Renato tá mencionando. Então, isso quer dizer que a gente tá adoecendo mais rápido. Se teve malformação congênita, pior ainda, né? Mais grave ainda, tá? Então, a gente recebe muitos pacientes, por exemplo, lá do GRAAC, né? Pra gente fazer modulação de dor, controle de dor, de melhorar, né? A aceitação, sono, apetite, as hiperatividades, os downs, os asperger, vai tudo lá pro ambulatório também. Os pacientes do GRAAC, a gente, às vezes, atende lá no ambulatório, no agarrinho, lá na nefro, na cardio. Agora, a gente tá fazendo acompanhamento, tratando a síndrome pós-COVID. Então, um dos sintomas que tem, aparecido muito, é a fadiga, né? Pós-COVID, aquele cansaço que a pessoa não consegue se recuperar. Uma sessão, gente, os pontos do crânio médico do professor, o paciente, ele volta a outro. Claro que ele ainda tem que recuperar a musculatura, né? Mas, de um dia pra outro, de uma sessão pra outro. Tem alguém com a, com o microfone aberto? Vai ter um sombrio lá fora, enquanto a tira começa a... É, fechou. Olha lá, e estão perguntando sobre a... a dígito-pressão, aí, se ela faz a mesma... o mesmo efeito? Não, como... manutenção, é bem interessante. Ou, pra idosos, né, que não toleram muita agulha, é um complemento. pra crianças, bebês e etc., que você não quer colocar muita agulha, ou não tá precisando de agulha, né? A dígito-pressão, seja a massagem, é ótimo. Agora, quando a gente precisa, de novo, se ela... se você tá me perguntando, porque você não quer fazer acupuntura, não tenha medo, a gente tem que desmistificar isso, entendeu? Os estímulos, eles são diferentes, né? Então, é a mesma coisa eu perguntar assim, olha, eu tenho uma deficiência de vitamina C, eu posso tomar um suco de laranja? Pode, mas, quando você precisa suplementar, é uma deficiência grávida, você não tem que suplementar, então suplemente, não tenha medo, né? Pra manutenção, você tomar um, sei lá, enfim, tomar um suco de laranja, acerola, não sei o que, vai ajudar? Ajuda, mantém, mantém, mas se você realmente já precisa, faça acupuntura, tá? Agora, não é só acupuntura, né, Márcia? Tem outros conceitos aí da medicina oriental também, que devem ser avaliados e aplicados, né? Então, assim... Principalmente o componente emocional. É, não é simplesmente botar uma agulha e resolver o problema, né? é uma composição aí de fatores, inclusive, é muito interessante, né? E eu, vamos dizer, atualmente, cada vez mais eu foco nisso, que é a causa do problema, né? Então, assim, muitas vezes a gente pega, pega de uma maneira mais evidente, né? Sei lá, uma pessoa que começou a ter uma tosse crônica depois do choque emocional, sei lá, dando um exemplo, aí fica fácil. Agora, tem aquelas coisas, né, totalmente escondidas, abafadas, não verbalizadas, não percebidas, não conhecidas, e aí entra um... Por isso que o professor sempre fala é que o bom médico, ele é um bom detetive. Ele sabe olhar, ele sabe escutar, né? Ele sabe perceber, né? Então, principalmente em relação às crianças, né? E eu acho que vocês podem responder muito melhor, com mais propriedade do que eu, que tem aumentado muito, né? A necessidade de usar óculos ou os erros de refração, né? Em crianças. Você fala, ah, é o tempo de tela, né? Ah, é de ok, agora mais na pandemia que tá tudo virtual, tudo online, né? Mas, assim, também tem, a própria medicina antroposófica fala isso, né? Das três fases da criança, né? Então, tem um momento que a gente precisa mais do toque, né? Do ser acolhido, de estar no colo, que é na primeira infância. Tem um segundo momento que a gente começa a descobrir o outro, né? Que é o momento que a criança percebe que ela é ela e a mãe é mãe. E essa primeira fase vai dar até os sete anos, e depois dos sete anos, até o momento de a gente entrar, enfim, na puberdade, né? Na adolescência, e o terceiro, a terceira infância na adolescência. Então, a gente tá cometendo grandes erros aí na tela formação, e com isso eu falo, puxa, ah, nossa, meu filho tem que usar óxido, nossa, meu filho tem que usar um tampão, ou, ah, por que que as crianças estão muito conectadas, né? E estimuladas o tempo todo? Então, tá todo mundo tem hiperatividade. crianças com toque, que a gente tá medicando, a gente não, né? Porque eu não me incluo nisso, né? Mas tá todo mundo tomando ritalina e quetapina, nunca vi um troço desse, criança de sete anos com depressão. Criminoso, criminoso. É, realmente, assim, é uma epidemia de rótulos, porque hoje em dia, é assim, é ao contrário, graças a Deus, agora nós somos 40 interessadas numa outra medicina, mas é muito complicado. Você entra no consultório médico, as pessoas, né? No geral, elas querem falar, olha, dói a barriga, querem um diagnóstico instantâneo e um remédio para que a barriga pare de doer, é assim, e é uma coisa, tipo, o filho fala muito, meu filho fala muito, o filho não fala, meu filho não fala. Então, assim, ah, meu filho não tá, tem dois anos e ainda não fala. Ah, ele é autista, ele é doido, ele é retardado, ele é 50 diagnósticos, ele é atrasado, tem não sei o que, é grave, não sei o que. Ah, meu filho fala errado. Puxa vida, ele tem déficit de não sei o que, ele tem não sei o que, ele tá com depressão. Então, assim, é uma violência isso, é tão grave isso, eu vejo, e assim, o excesso de medicação, alopática, o excesso de rótulo, o excesso de doença, e faz, que é o que mais me incomoda, assim, na medicina, é que vai fazendo a pessoa, cada vez mais doente. Então, assim, você dá um remédio para tratar uma doença, que às vezes é uma doença da alma e não do corpo, e você vai fazendo essa pessoa adoecer, você rotula. E a partir do momento, você, eu vejo na minha, vou falar da minha área, para não invadir a área de ninguém, mas os pacientes, às vezes, que entram chorando no meu consultório, falando, olha, eu fui diagnosticado com tal doença, e o médico falou, olha, você vai ficar cego. Isso aí é igual você pegar uma flecha e dar no paciente, quer dizer, acabou a vida da pessoa naquele momento. Você falou para aquele paciente, tipo, você está cego, morreu, se mata, você nunca mais vai viver direito, sua vida acabou, é uma droga. Então, assim, é uma responsabilidade também que a gente tem para as pessoas que, como eu, como você, como o Renato, como todos esses colegas que estão aqui agora, a gente gosta, da medicina, a gente gosta do paciente, a gente quer ser melhor para o paciente do que a doença que ele tem, do que o problema que ele tem. É muito sério isso, é uma responsabilidade, eu falo, o médico tem uma responsabilidade na mão que, às vezes, ele não sabe que tem, né? Então, assim, você pode falar, o paciente, ele pode até, você até pode saber que ele vai ficar cego, ou pode ser uma coisa que pode acontecer, mas você tem a responsabilidade de fazer ele entender o que está acontecendo, como a gente vai lutar junto para a vida dele ser melhor, ou para ele não ficar cego, para ele se sentir acolhido e cuidado, né? Então, assim, são tantas variáveis aí, né? que a gente está vendo, graças a Deus, de uma forma diferente, sorte dos nossos pacientes, né? Com certeza. A gente trabalha muito, né, no que mental, a questão da percepção, né? Porque, às vezes, a pior coisa do mundo para você não é a pior coisa para o paciente. para outra pessoa, exatamente. E outra, você tem uma responsabilidade. Se eu falar para você, ó, você, ah, isso aí está cego, você tem diabetes, vai ficar cego, quer dizer, a pessoa sai do seu consultório cega, porque ela vai sofrer com aquilo e aquele medo que vai dominar, de alguma maneira, a vida dela. É o que a gente chama de programação negativa, né? Ele colocou, porque o médico, uma autoridade falou, o doutor falou que eu vou ficar cego, então eu vou também tomar esse caminho, né? De uma hora eu fico cega. Exato. O professor falava assim, o médico é o maior condenador de doenças. Exatamente. Pode pensar que, de um dia, a gente tem uma aula sobre comunicação, né? Médico-paciente, como fazer o paciente, porque o que importa é que o paciente entenda o que você falou, né? Se você falou de um ponto, se você entenda o outro, complicou tudo, né? É, ou sei lá, você também, você falou um ponto, né, que é... Ah, você não conhece o paciente no primeiro minuto que ele entra. Você conhece, quer dizer, quando a gente está na lida, né, você sabe quem é aquele paciente, você sabe se você pode brincar, se você pode ser sério, se você pode falar, se você não pode. Então, assim, isso vai balizar toda a tua consulta e o teu tratamento, né? Então, assim, é muito importante, só que a medicina, ela não tem, vamos dizer, essa parte, né, na formação do médico. Mas não é todo paciente que também está preparado para estabelecer esse vínculo com o médico, para fazer uma consulta integrativa, para fazer uma consulta... Não é. Exato. Sim, mas independente, quer dizer, o cara pode ser o maior alopata ferrenho ali e não querer ouvir nada. Como eu tenho pacientes, assim, que às vezes eu falo suavemente, mas, quer dizer, mas você conversa, se você conversa com o seu paciente, você sabe exatamente aonde você vai e como você vai acessar aquilo ali, né? Então, assim, é muito interessante que essa abordagem no relacionamento médico-paciente, na sua anamnese, que ela seja acessada. Por isso, minha pergunta provocativa para todo mundo agora de saber quanto tempo demora a sua consulta. É que o médico não tem que... Não dá para ser médico e ter pressa de fazer a sua consulta. Quer dizer, o paciente pode demorar cinco minutos e você resolver a vida dele. O outro pode demorar cinco horas e você, ó, está na mesma, não conseguiu fazer nada. Você sabe que tem médicos, né? Que fazem, viram especialistas em acupuntura, fazem o curso conosco e que eles falam o seguinte para mim, ele falou, Márcia, não tem o que ganhe, que pague mais do convênio da cirurgia refrativa, então, esse é o meu sustento. Então, eu faço isso de segunda a quinta ou segunda a quarta no consultório e quinta e sexta eu me dedico a atender a acupuntura e eu falo, eu abraço e falo da dieta e coloca agulha e tal. Então, porque também tem a realidade, né? A realidade do médico também é difícil, gente. Exato. Não é fácil, não dá para você falar, não, não vou mais atender isso, eu não quero mais fazer aquilo, né? Não dá, porque isso é uma de umas questões que eu também falo, que eu defendo é o quê? O médico, ele não tem plano de carreira. A gente não aprende isso na faculdade, né? Você aprende a trabalhar, você quer atender, você quer antioquia, você vai se sujeitando, mas a gente não tem plano de carreira. Você aprende a dar remédio. E pedir exame. Exato, e é uma das bandeiras que eu levanto, inclusive, para a nossa instituição, né? Vamos pensar na carreira do acupunturiatra, né? A gente vai se aposentar com quantos anos, né? Miserável com o dinheiro no bolso, o que nós vamos fazer? Porque tem uma hora que a gente não aguenta também, o médico adoece muito cedo. Exato. O médico não se cuida, a saúde do médico é muito ruim. Muito ruim. A gente aprende a tratar a doença da faculdade, não aprende nem a tratar a saúde, né? Esse que é um ponto. É, a saúde do paciente, né? E como nós falamos, né, Renato? A gente não gosta de doente, a gente gosta de saúde. Então, assim, é o objetivo nosso de abrir essa porta, de fazer o ambulatório, que agora, eu tenho certeza, nós já estamos aqui há um tempão, há três horas falando, a nossa, a nossa, a nossa, vamos dizer, a nossa bandeira é essa, é montar esse, tudo junto, aí você vê a escola, a escola, ela é muito aberta a isso, né? Como eu falo, ela deixa a gente fazer, então, assim, por que não, né? Então, assim, acho que a gente tem, né, tem vocês, a acupuntura da escola foi a pioneira, né, em abrir, imagina, faz residência de acupuntura, quer dizer, é top do top, né? A gente tem o grupo do mindfulness, o grupo do médico na cozinha, o grupo, quer dizer, é uma questão da gente juntar essa turma, né? Exato, exato. Por isso que eu tô falando, vamos juntar pra fazer esse ambulatório, porque o que realmente vai fazer, né, a medicina integrativa crescer é estar no SUS e atendendo os pacientes do SUS. Não tem nada mais, num mundo que dê essa credibilidade. Exatamente. E, claro, fazendo trabalhos, né? E é isso que nós vamos fazer. Vou comigo, tô dentro? Tô dentro. Ai, que bom, obrigada, vamos encerrando aqui, né, Renato, que o povo quer jantar, como a doutora Márcia falou, já passou do horário aqui, já vai dar problema hoje. Mas amanhã você janta mais cedo. Vai dar B.O. aqui. E é isso aí, a gente vai contar com você, obrigada mais uma vez aí pela presença, né? Tá tendo um milhão de elogios aqui no chat e a gente espera criar esse ambulatório aí. Gente, eu só não me inscrevi nesse curso, que é esse que começou, né, Renato? Porque o professor tava naquele momento de internação e de hospital e acabou não sei o quê, mas até se der pra entrar ainda, eu entro aí, né? Que eu ia fazer esse curso aí. Venha! Eu ia fazer esse curso. Será um prazer. Eu vou... Assim que eu soube, liguei pra ela. Você tá bem pra dar aula? Não, tô bem. Faz duas semanas que ele faleceu, tá quente. É, é, é. Muito querido sempre. Precisa de casa é não parar. É isso aí. Ele sempre continuou, então... É o que ele ia gostar, não é verdade? Exatamente. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada, Renato, pelo convite. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos. Tô à disposição. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até. Até. Até.